Buenas, buenas! Sejam todos muito bem-vindos ao BeproCast. Eu sou o Diego Iparraguirri, aqui do meu lado está o Thiago Proença. E hoje a gente convidou o Diego Sesimbra para trocar uma ideia com a gente sobre fisiculturismo, sobre preparação física, sobre vida de atleta. Seja bem-vindo, Diagão. Muito obrigado. E assim como eu costumo sempre dizer, é um prazer, é sempre inoxidável estar presente em qualquer ambiente com que eu possa contribuir com a informação geral. E falando em informação, isso é um paradigma que tem se falado muito hoje em dia, e eu prego muito, a diferença de informação e formação. Nós temos passado aí, estamos passando por um momento ainda complicado, com essa Covid, surgimento desse Sars-CoV, desse vírus novo que acometeu a toda a população mundial, e ficou uma guerra no ar entre formação e informação. Então a gente escuta diariamente aí, infelizmente, essa guerra aí que acomete as ciências exatas das ciências da saúde, que é a nossa ciência aqui, a nossa ciência da saúde. Então, nós não podemos nos acadelar, né? Vamos dizer assim. Jamais, né? Só pra gente começar seguindo o roteiro, o que tu acha que está errado nesse processo todo? Cara, é boa. Eu acho que é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Vamos seguindo. Eu acho que assim, o que está errado nisso aí, cara? Eu acho que as pessoas metendo o garfo aonde não se deve, né? Ou metendo o garfo, mas tendo a consciência de que não sabe o que realmente é. O que eu quero dizer com isso? Que os médicos aí estão insistentemente, eu falo isso também porque minha família todos são médicos, né? Eu venho de um berço médico. Depois eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Desde o início. E eles lutam diariamente no front aí, tentando dar soco em bala, literalmente, tirar leite de pedra pra tentar resolver um problema que não se sabe com certeza de onde veio o desfecho, né? E aí o que acontece é que a política tem se interferido muito como se tivesse um conhecimento sobre essa área da saúde e dando pitacos errôneos, né? Isso eu sou apolítico, pra deixar bem claro, né? Eu não tenho política nenhuma, eu não, inclusive... Tem político de estimação, né? Não tenho político de estimação, não tenho bonequinho, chaveirinho, adesivo no carro, não tenho nada. É isso aí. Apesar de ter tido muitos parentes aí, deputados, isso e outro. Então, eles sabem que eu não voto por nenhum lado, né? Eu voto... Não te envolve nessas coisas. Não me envolvo, eu acho que eu voto pelo lógico, pela ciência, principalmente, né? No entanto, eu sou da área da ciência, né? Então, o que eu acho que é errado é isso. A gente se meter em algo que a gente não sabe, né? E ainda dar a certeza de que acha que tá certo o que tá fazendo. Então, assim, eu dei um resumo por cima pra não dar tão detalhado, né? Claro, claro. Então, assim, agora tem tido uma guerra contra as medicações. Então, tem medicações que estão sendo com evidências científicas e vários e vários laudos e a ciência acelerando cada vez mais e mostrando, né? Vamos longe. Nova York ontem tirou as máscaras, né? Então, assim, os caras estão com uma liberdade de deixar os médicos, a ciência trabalhar e tratar o Covid. No entanto, tiraram as máscaras, que pra nós é um dogma aí de dois anos, a gente com esse sofrimento igual um cachorro, né? E a gente não sabe até quando a gente vai ficar ainda, né? Então, é isso que eu acredito que há essa quebra aí, né? Essa briga, né? Às vezes parece que a gente fica andando em círculos, né, cara? Essa discussão de máscaras vendendo da gripe espanhola, se usa, se não usa, o que faz? E parece que volta. E aí, as argumentações, muitas delas, por vezes ignorantes, parece que retardam a mesma história. E aí, a volta atrás do rabo. A volta é o cachorro correndo atrás do rabo. É exatamente a mesma parábola, a mesma imaginação que a gente tem. Isso acontece com ciência e política, né? Que, na verdade, a política ainda... Não, mas a política é uma ciência exata. Cara, não existe ciência exata. Não existe com seres humanos. Ainda mais com seres humanos, justamente por isso. Pra existir ciência, primeiro, é necessário existir seres humanos, né? Pra existir seres humanos, os seres humanos não são exatos. Cada indivíduo tem a sua particularidade. Vamos falar, por exemplo, de moda. Dá um exemplo só. A moda. Agora, daqui a pouco, vai entrar inverno, daí vai vir a coleção de roupa da primavera. Como é que os caras fazem da moda, que dizem que é uma ciência exata? Conforme o comportamento humano. Então, isso já não é uma ciência exata. Já quebrou todo o paradigma. Então, já é. Depende. 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 Isso depende do comportamento humano. Depender do comportamento humano não é uma ciência exata. É uma ciência humana. Totalmente humana. Totalmente humana. Os números, as ações, as variáveis, as ações caindo agora por causa das ciências humanas, das ciências da saúde, as ações caindo e despencando, as variáveis caindo por causa do comportamento. Então, assim, não dá pra dizer que é uma ciência exata. As coisas estão todas interligadas. Totalmente interligadas. No treinamento, a gente brinca que a gente discute, enfim, periodização, por exemplo, pode ser um assunto bem denso, mas no final das contas, a gente manipula mesmo a variável mais complexa do universo, que é o ser humano. O cara tá na tua frente de um jeito, no outro dia ele tá de outro. Que, inclusive, até posso colocar só um detalhezinho um pouquinho mais aprofundado, aproveitando de ir falando. Existe uma escala, uma escala que se chama, não sei se vocês devem se lembrar, a escala subjetiva de hominim res. Essa escala é a escala mais utilizada, que todo mundo utiliza dentro das academias. É O-M-N-I-S-H-E-E-M-S. Essa é uma escala subjetiva que se usa nas academias, que é a mesma coisa que a escala subjetiva de Borg, pro esforço resistido. A hominim res, forço de resistência, pra quem não sabe a musculação, força, e esforço de resistência à escala de Borg, que é aquela que fala, e aí como é que tá o esforço de 1 a 10, 1, 2, 3, 4. Essa escala de hominim res foi fundada justamente pra ser utilizada em todas as academias. Quando tu tá ali com o teu aluno, e aí como é que tá a carga? Tá boa? Não tá? E dentro dessa escala, óbvio que tem outros escalamentos pra poder fazer essa escala, e um deles é a resposta rápida. Se ele te demorar acima de 3 segundos pra responder o sim ou não, pensar demais é porque tá leve. Coloca mais carga. Então tem essa conexão. E quanto tá pesado, tá pesado, né? Tá pesado. Aí a cara dele já esmaga, eu espreme o limão, e aí já fica, né? Já fica esmagado, aí tu já sabe, né? Essa é a certeza da prática, né? Se não tá fazendo careta... Então, assim, todo mundo usa isso, mas não sabe que usa essa escala subjetiva de hominim res, né? Então, muito difícil tu ver hoje em dia, eu praticamente, fora de uma escola de pesquisa, eu nunca vi ninguém fazendo teste de 1RM em academias. Primeiro, que demanda muito tempo. Depois, porque o teu aluno, ele não vai querer ficar esperando uma hora, que é o horário do atendimento personalizado, pra fazer o teste de 1RM, né? Sim. Então, assim, eu nunca vi isso, a não ser em pesquisas, né? Mas só botando um adendo ali dentro do nosso papo, né? Excelente o nosso papo, que andou bastante. Mas, voltando um pouquinho, antes da parte do treinamento, nem sempre tu buscou a parte do treinamento, né? Olha, desde criança, na verdade, contando um pouco da minha história, eu sempre fiz atividade física, né? O meu pai foi judó, que foi faixa marrom de judô. O meu irmão, ele é sensei, né? Faixa coral de judô. E faixa preta de jiu-jitsu também. Também, meu pai é neurocirurgião há 51 anos. O meu irmão é neurocirurgião há 20 anos também. Minha adepts canalista. Eu venho de um berço da área, a minha falecida madrasta era obstetra, então eu venho de um berço dentro da área médica, né? Ciência? Ciência sempre. Eu nasci em cima de um vádio meco, né? Pra quem não sabe, é um livro de medicações. Inclusive, eu, quando criança, desde muito pequeno, eu recebia amostras e amostras de remédios. Isso é uma coisa até que eu contei esses dias, uma coisa que eu revelei há poucos dias. Eu sempre tive um dom de querer ser curandeiro. Então, eu, com 8 anos, com 10 anos, eu lia as bulas das amostras que chegavam, os remédios em casa, e tentava curar as pessoas. O jardineiro, o cara que ia afiar a faca lá na frente, que se machucava, ou uma cuidadora lá em casa que estava gripada. Eu ia lá, lia a bula e tentava medicar todo mundo, sem meu pai saber. Então, assim, já veio esse dom de querer cuidar das pessoas, né? De alguma forma, desde muito novo. Então, foi aos 14 anos que eu comecei a treinar musculação. O último esporte que eu fiz foi o triatlon, tá? Eu era muito magro, pesava 58 quilos, tinha 28 centímetros de braço, né? E aquilo, pra mim, com certeza, assim, eu não dava certo em nada, cara. Eu não dava certo. Tomava pau no judô, tomava pau no jiu-jitsu, eu tomava pau em... A raquete me levava longe. Eu estava cansado de apanhar, né? E aí eu pensei, cara, pra isso eu preciso ficar forte. E aí o meu primeiro professor de triatlon falou assim, ó, começa na musculação, fazer alguns exercícios funcionais pra te melhorar a tua força. Pelo menos barra fixa, apoio, exercícios funcionais mesmo, né? E aí aquilo ali com 14 anos, eu vi que começou a mudar a minha musculatura. E aí eu comecei a gostar, comecei a me sentir diferente. E eu era uma criança hiperativa, e eu tinha déficit de atenção por hiperatividade, né? Só que era uma criança que eu queria cuidar das pessoas, eu queria fazer tudo, eu queria entender tudo, só que não tinha jeito pra algumas coisas, como o esporte que exigia força, né? E na musculação eu comecei a ver que eu comecei a mudar. E ao passo que eu comecei a mudar, e por também não ser uma criança que falava muito, eu comecei a ver que as pessoas começaram a se comunicar comigo através do corpo. Então, ó, bota, tu tá fortinho, hein? É, que ele tá fortinho pra mim, já era uma maneira de uma introdução, de eu começar a conversar um pouquinho mais. É, tô fazendo musculação. E aquilo ali se tornou, a arte de esculpir o corpo, se tornou como uma... Eu disse, ó, quer saber agora? Foda-se tudo. Eu vou só fazer musculação, mas ainda não tinha o intuito de competir. Jamais imaginava que eu ia chegar onde cheguei, como competidor. Mas sabia que algum dia eu ia chegar, ficar mais pesado. Isso quantos anos? Tinha 14 anos. 14 anos, né? Hoje eu tô com 39. Então, assim, inclusive, a minha vida social na parte do colégio eu já não tinha, porque todas as festinhas eram numa sexta-feira, e eu tinha que treinar as pernas sábado. Todo sábado, durante oito, seis anos, era o dia de treinar pernas, às nove horas da manhã, no Centro Grosso de Esporte, naquela academia lá. O dia mais feliz da semana. O dia mais feliz da semana. Treinar perna no... No sábado, às nove da manhã, pós-festinha, né? Pós-festinha de garagem. Então, eu não sabia me alimentar. Obviamente, na época, a gente não tinha internet, não tinha nem a dial-up ainda, né? Mas eu tinha livros, né? Eu tinha uma ferramenta que ninguém tinha, né? Tinha livros de medicina, tinha livros de fisiopatologia, tinha livros de fisiologia, enfim, tinha vários nomes de caras que eu ia lá, sempre dava uma pesquisadinha em alguma coisa. O que o ovo fazia, o que o peixe fazia, o que que... Sempre foi um, na verdade, sempre foi um estudioso do... Dessa área, digamos, médica. Sempre. Sempre. Desde muito pequeno, eu sempre lia tudo que eu fazia. Nada eu fazia empiricamente, né? E... E assim... E a relação com os profissionais, os professores dentro da academia, como é que era? Se tu... Pô, guri, 14, 15 anos. Ah, não vem me contar. Como que era essa relação, assim, nesse momento? Cara, era uma relação... Assim, no início ninguém me conhecia, meu apelido era Dedinho, né? Porque um dia eu cheguei na academia e, inclusive, esse é um grande amigo meu, foi o fundador da XP Investimentos aqui há muitos anos atrás, o Álvaro Duarte, né? Inclusive, ele foi um dos meus introdutores na academia e eu cheguei pra ele. Eu disse, cara, como é que faz pra ficar dedinho nele? Como assim, dedinho? Não, toca assim do cara, fica durinho. E aí, meu apelido ficou dedinho, né? E aí, foi passando o tempo, o dedinho virou dedo e, com o tempo, virou dedão, né? Ó, o dedão! Então, com 17 anos, eu já tava aí pesando, talvez, uns 90 quilos, né? Eu já tava... Comia, assim, eu e meu irmão juntos, meu irmão era judoca, né? Então, nós comíamos 18 quilos de banana por semana. Então, a gente tinha um botequinho na frente de casa, um armazém, e aí, dali, pesava, né? Toda semana, minha mãe, a dona Jussara, ia lá fechar a conta. Dava 18 quilos. O caminhão da banana chegava pra vocês, assim. Dá pra nós, literalmente. E no colégio, meu apelido era bisnaguinha. Eu sentava no intervalo, era 9h40, era o intervalo, e eu comia um saco de bisnaguinha. Pô, ali devia ter umas mil calorias, né? Brincando. Só que eu era muito magro, então, mas eu socava, socava, comia ovo, comia banana, comia, fazia tudo no colégio. E aí, até já era meio antissocial, assim. Com os coleguinhas, né? Mas você tava fazendo isso com o intuito, enfim, de comer pra energia, pra crescer. Pra crescer. Esse era o objetivo. Pra crescer. Pra te ter uma ideia, quando eu comecei a usar suplementos alimentares, fazem 25 anos atrás, né? Não existia nada aqui em Porto Alegre. Inclusive, só existia uma loja que vendia, que existe até hoje, que é a Diet Emporio. É uma excelente loja, né? E tradicional, super tradicional, de suplementos alimentares. Depois de 3 ou 4 anos, aí surgiu a minha loja, que era a Body Pharma, né? Foi a segunda loja de suplementos de Porto Alegre. Mas eu, enfim, o primeiro suplemento alimentar que eu tinha na época era o Gatorade. E ele vinha dos Estados Unidos e vinha num saquinho, tipo um saquinho de leite. E aquilo ali, pra mim, cara, aquilo ali me dava energia, aquilo ali era a minha bomba. E funcionava. Talvez, por efeito nocebo, talvez... Não, nocebo, porque é um repositor eletrolítico, né? De alguma forma, tava me ajudando. E com alimentação exercebada, né? Sem saber, assim, ah, isso é proteína, mais carboidrato, menos, a gente não sabia. Não tinha um controle, um cálculo, nada. Não tinha um controle calórico, não existia isso, né? Coloca pra dentro e levanta chumbo, né? Eu, nessa época, eu ficava na academia da 1 da tarde às 7 da noite. Então, eu fazia assim, eu chegava uma hora, eu saia do colégio, ia almoçar, dava uma dormidinha, ia pra academia, treinava um músculo, por exemplo, peitoral. Aí, uma hora pra treinar o peitoral, uma hora e meia, aí esperava um pouco, comia uma lata de atum, comia um pacote de nissimiojo cru, aí esperava mais uma hora e meia, duas horas, e aí ia treinar outro músculo. E assim eu ia ficando. E aí, se assim, foram anos, foram até os 17 anos. Até que com 17 anos, paralelo a isso, eu sempre estudei, né? Com 16 anos, eu entrei na faculdade de Direito, logo que saí do colégio, na Ubra, em 1997. E aí, estudei ainda por 3 anos. Aí, depois disso, ainda fui morar no Canadá. Fiquei 2 anos em Beautiful Bridge, Columbia, no North Vancouver, onde eu estudei no Pacific Gateway International College, onde eu fiz a dupla cidadania, e fiz o TOEFL, o Green Card. E por questões familiares e tal, cidade de família, resolvi voltar, cidade muito fria, cidade completamente diferente do mundo que a gente vive. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos. 2 anos. Aí voltei, e nisso aí, eu treinando ainda, né? Treinava lá, treinava inclusive, treinei lá na Gold Gym, trabalhei lá de staff, de carregador de anilha lá, por um ano. Então assim, fazia um dinheirinho pra pagar meus suplementos, pra pagar as coisas, minhas coisas essas, fora o meu colégio. Pra quem não sabe, se eu estiver errado, mas é uma das maiores academias, se não a maior marca, né? De academia. Maior rede. Voltada pra... Maior rede. Hoje até, eu acho que ela é assim, ela bate com a LA Fitness, que é uma rede muito grande, né? E a Planet Fitness também veio muito grande também, mas ela é a mais antiga. É a mais antiga. A Gold Gym é a tradicional, né? Acho que é a mais conhecida daquela da Califórnia, que tem eu acho que em Venice, né? é aquela clássica, né? Isso. O Anon Chosin, ele treina até hoje, né? O Fábio tem, o Fábio Zonim tem uma foto com... Chegou um dia, ele foi treinar lá, tá o Chosinegro treinando. Ele normalmente, o Anon Chosinegro, ele treina normalmente, né? Entre 4 e 5 da manhã. Que é o horário aqui, que é... Ela é 24 horas, mas é muito legal, cara. O clima, o ambiente, enfim, da academia, é muito legal. Tu entra lá dentro, dificilmente tu vê alguém tirando foto, filmando, fora os turistas, né? Os caras não gostam muito. Tu vê, cara, todo mundo treinando, assim, umas 10, 15 galolas de agachamento, todo mundo agachando. Tu vê, assim, mulheres também, ninguém agachando com menos de 100 quilos. Peso mesmo, chumbo, e treinando, e suando, não tem ventilador. É útil. Quem tá tirando foto, filmando, normalmente é turista, né? E eles não gostam muito, né? Sim. Então, eu tive essa passagem aí também. Então, quando voltei no Canadá, entrei na educação física, na PUC, né? Onde eu estudei, me graduei. Mas aí tu já era atleta. Aí eu tava numa transição, né? Eu tava saindo da faculdade de Direito, com 17, 18 anos, eu tava indo pra Academia do Parcão, onde era aqui na cidade, era uma referência em bodybuilding, né? Foi onde os caras me descobriram, né? Por um acaso, vamos dizer assim, caralho, olha o tamanho desse cara. Esse cara é júnior, não é, tem 21 anos, olha o tamanho do cara, é 116 quilos, cara. O negócio era ficar grande. Era ficar grande. E eu... Claro que pudesse, comendo o máximo que pudesse, e na minha visão, eu dizia assim, cara, eu só vou competir o dia que eu tiver humanamente impossível maior do que qualquer um e a hora que os caras me olharem, realmente, caralho, o tamanho desse cara e foi o que aconteceu. Tanto que as revistas da época diziam, né? Que Diego Sesima nos faz lembrar Arnon Chosnega no seu início de carreira, né? Então, foi aí, foi aos 18, 19 anos que aí eu competi e aí saiu uma série de campeonatos, né? O primeiro campeonato que eu fiz foi o campeonato sul-brasileiro em Santa Catarina em 2001. E pra esse campeonato eu fiquei três dias sem tomar água, três dias sem tomar banho, três dias sem escovar os dentes e três dias comendo comida totalmente seca. Porque eu achava que eu ia ficar retido. Entendi. Porque tu não tinha conhecimento, não tinha internet, não tinha coach, não tinha talhos, né? Você fala isso muito no meio da luta, né? O pessoal que vai cortar peso, né? Sim. Fala muito isso que antes também é a mesma coisa. Não tinha... Não tinha conhecimento, né? Nenhum. E hoje, óbvio, tudo é diferente, né? Hoje já está diferente. A gente não precisa ficar tão sofrido ali, né? Pra gente ter um shape competitivo, né? Então, esse ano eu fui campeão sul-brasileiro, aí depois voltei que fui campeão gaúcho. Aí fui campeão... Fui campeão estreante, depois fui campeão gaúcho. Nesse mesmo ano fui campeão brasileiro. E aí eu disse, ah, encerrou esse ano. Esse ano eu estou no auge, né? E aí as coisas só foram, né? Dentro do fisiculturismo. Mas, como nem toda a carreira é sempre muito feliz, né? Nesse meio tempo aí eu tive um acidente de carro, né? Onde eu fiquei em coma. Tive coma induzido por dois meses, né? Que interrompeu uma parte da minha carreira. E foi um período bem triste, assim, que eu perdi a minha cognição, eu perdi, eu tive uma disfunção focal no lábio frontal esquerdo. Uma lesão no cérebro em função do acidente. Pra quem não sabe, eu fazia a preparação física do Exército Santa Cruz. Eu ia todos os finais de semana lá fazer a pesquisa de campo pra aqueles tenentes que iam fazer concurso da AMAN, Agulhas Negras e tal, sobrevivência de selva. Então, eu fazia a preparação dos caras. Então, todo final de semana eu ia pra lá. Um certo final de semana meu carro acoplanou numa curva a 60 km por hora e se desmanchou, né? E isso aí acabou interrompendo a minha carreira. mas algumas passagens são muito interessantes porque... Isso foi em que ano? Isso foi em 2008. 2008. Setembro de 2008. E eu lembro meu pai no Moinhos lá na internação em coma leve. Desde quando eu levantava e meu pai dizia olha, ponto de vista neurocirúrgico e morfológico meu filho vai ficar literalmente débil mental. Que é o... E eu escutava aquilo. Eu escutava mas não conseguia falar. Tava em coma induzido. Tava só escutando. Caralho, velho. Imagina o sofrimento dele. E até porque na época na ciência dizia também que neurônio não se regenerava, né? No cérebro não ia, não tinha recuperação, né? Mas junto com ele eu tinha um psiquiatra que é o meu até hoje o doutor Carlos Krieger que foi professor do meu irmão e da minha cunhada na PUC que aceitou o desafio de ir lá todos os dias durante dois meses me acompanhar e tentar fazer com que aquilo retroagisse, né? Tivesse uma retroversão. E no entanto ele conseguiu porque um ano depois desse coma aí desse episódio eu voltei a treinar eu voltei a competir e eu voltei a ser campeão brasileiro de novo. O campeão gaúcho foi campeão brasileiro. Aí depois disso eu disse agora eu vou me aposentar. Isso em 2009. E aí em 2009 foi o ano que a Probiótica foi uma marca muito forte no estado resolveu abrir a vaga para um atleta patrocinado. E aí tudo estava indicando para mim não parar mais, né? Eu disse pô, agora que os caras estão chegando e tal eu estou ganhando tudo não vou parar. Isso aí foi só um arco aí para a minha para a minha vida minha carreira, né? E aí comecei a ganhar tudo, né? Campeão brasileiro de novo vice-campeão sul-americano imbero-americano aí depois aí competi no primeiro Arnold Classic Brasil 2013 depois competi em 2014 a Arnold Classic de novo aí 2014 eu fui competindo Mr. Olympia em Liverpool em Inglaterra onde eu fiquei em sexto colocado e aí por último por fim eu competi em 2017 em Las Vegas, né? E nesse meio tempo aí eu estava fazendo Físio Educação Física fiz a minha especialização em Fisiologia Humana na Estádio de Estado no Rio de Janeiro fiz minha especialização em Fisiologia do Exercício e depois de tudo isso aí me tornei professor do IPGS de Fisiologia do Sistema Indócrino e aí por fim agora na parte dos estudos eu resolvi concluir a graduação em Nutrição pela Universidade de Pitágoras do Paraná e nas competições eu resolvi encerrar a carreira em 2017 até então eu não dizia encerrar a carreira como atleta ele nunca se dá por encerrado ele sempre acha alguma outra vertente alguma outra forma de transpor aquela energia e a minha energia hoje é transpor para que outras pessoas sejam melhores mais capacitadas por isso então eu também estou já vou fazer uma propaganda aqui do meu curso eu e o professor vai lá a vontade o professor especialista Eduardo Kran que é um powerlifter terei também campeão mundial um cara que viajou para a Rússia um cara que tem um conhecimento em cinética biomecânica faraônico então a gente uniu nossas forças tanto como atletas e como estudiosos eu dentro da parte da fisiologia e da nutrição para produzir o nosso curso que é o treinamento de força e fisiologia em nutrição esportiva o primeiro curso vai acontecer agora nesse sábado na Academia Comando as inscrições tem pela cinética ponto cinética edu.com cinética.edu ali ou tem no meu instagram no instagram do Eduardo Kran e paralelo a isso também eu tenho esse ano eu fundei a minha clínica que é a clínica Sesimbra onde eu sempre quis fazer isso desde de pequeno essa clínica minha ideia como a minha família de médicos porque não uma clínica onde a gente possa tratar as pessoas como um todo tratar da saúde tratar da performance tratar do alto rendimento as pessoas saiam desse lugar e saiam com quase tudo resolvido porque não é uma coisa muito corriqueira que acontece por exemplo tu torce o pé aí o cara vai lá o traumatologista vamos dizer o cara o traumatologista vai lá ele vai te dar um papel pra ele te mandar lá num outro lugar pra ele te fazer a ressonância pra ele voltar lá pro outro lugar e assim ele vai indo é uma canseira só pra pensar nisso pensar de ir pra um lado e pro outro ninguém quer mais isso a gente quer estacionar o carro na frente de casa então esse ano foi o ano que eu concretizei um dos meus maiores sonhos consegue centralizar tudo consigo centralizar tudo a gente tem traumatologista tem endocrinologista temos três nutricionistas tem a Karine Bittencourt que é minha namorada tem a Stephanie Marques que é uma outra nutricionista tem eu como nutricionista e educador físico também temos o doutor Alex Sioff que é endocrinologista e metabologista e temos também o Afonso Medeiros que é traumatologista e ortopedista ali na clínica a gente consegue fazer um um checklist total né independente do objetivo que eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso também né as pessoas que querem iniciar numa carreira de de musculação né uma curiosidade que eu vou colocar isso é uma coisa que eu falo há muitos anos e o meu slide de 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 apresentações eu sou palestrante desde o ano de 2001 desde que eu fui campeão brasileiro pela FIEP pela Federação Internacional dos Esportes que foi lá na SOGIPA minha primeira palestra foi toda feita num papel eu tenho até hoje ela lá e eu sempre dizia uma coisa que existe a procura por três objetivos hoje dentro da da ciência humana né a primeira procura é pela saúde né as pessoas ah vou e quero ficar pela saúde mas não é só isso não é só pela saúde elas vão procurar a saúde porque elas estão doentes isso é um grande problema a gente tem hoje marcadores o Brasil hoje como um dos países com maior quantidade de academias no mundo né e e paralelo a isso também é um dos países com maior quantidade de pessoas obesas no mundo e aí fica uma pergunta no ar como que pode um país que tem uma tamanha quantidade de academias por esquina por metro quadrado com quantidade de obesos também é uma coisa errada aí vem o papel do educador quem sabe a nossa pedagogia no ensino nas faculdades nos lugares não tá não tá sendo de uma forma correta né pra que as pessoas e então e o segundo objetivo que as pessoas procuram é a performance né o cara ficar mais bonitinho esteticamente e tal e o terceiro objetivo que as pessoas procuram é ser um ser atleta mas o ser atleta ele vai muito mais além de qualquer outra coisa né porque é uma auto superação o cara que realmente atleta ele quer ser melhor do que ele mesmo ele sabe que ele vai ser incomparável mesmo no esporte como o meu fisiculturismo que existe a comparação e a comparação é subjetiva é complicado tu julgar tu ser quem é melhor do que o outro tendo em vista que nenhum corpo é igual ao outro né não é o fisiculturismo tu não tira medidas né não é o core lifting é porque é engraçado as vezes né seguindo os perfis no instagram e tal e começa a olhar um pouco mais tu olha os caras estão ali na final né e tu vê cara é o corpo perfeito ali né tá tudo é sim aos meus olhos né é simétrico é é denso simétrico é denso o cara tá seco o que aquele outro ganhou cara deve ser né subjetivo né o cara que tá olhando que por algum motivo ele acha alguma coisa que deve ser muito detalhe esse nível assim vamos dizer profissional realmente os detalhes são mínimos né e infelizmente como tudo existe a política aí no meio também né ah para sério cara em 2000 acho que foi 2018 foi o Mister Olympia onde eu levei sete atletas meus eu já não tava mais em competição levei sete atletas meus eu quase que jurei que eu ia desistir do fisiculturismo em preparar atletas ou em fazer qualquer outra coisa não é porque é meu atleta mas o Brasil inteiro viu né o meu atleta ele já tinha sido campeão no ano anterior ele tava infinitamente fisicamente melhor do que primeiro colocado né e deram para um cara onde o patrocinador era o âncora do evento ficou uma situação assim uma vaia completa gerou uma briga aquilo ali e eu sou um cara extremamente pacífico cara eu odeio briga eu odeio desgastes desnecessários discussões com pessoas acho que tudo tem uma solução tudo tem um jeitinho né pra que tu não entre em conflito e aquele ano foi um ano que essa questão da política prevaleceu muito ali tanto que mandaram eu me retirar do backstage porque eu tava com a camiseta de um meu patrocinador que não era patrocinador do evento ali foi como se eu tivesse tomado um tiro no peito né tipo assim cara não fica aí porque tu não tá pagando aqui então aí foi no meio do esporte né no meio do esporte ainda mais esporte amador né onde cara envolve dinheiro né eu escuto isso direto da minha esposa da Lisandra que tu conhece no meio da patinação artística e ela tá já no nível mundial já leva atletas pra mundial né e cara eu escuto coisas assim eu digo cara impossível ficar no meio desses eu não ia suportar não não tem como eu sou isso também não sou de briga mas eu caio fora tô fora e eu vou embora e larguei assim né o cara tem que gostar muito o cara tem que acreditar muito naquilo e aquilo ali ser realmente esse ano pra mim foi extremamente desgastante fiquei sete dias em São Paulo fiquei quase sete dias sem dormir cuidando cada atleta na verdade entrava eram categorias diferentes então assim eu tinha que ficar olhando eles vinte e quatro horas por dia a serviço eles ficam quase que com os bebês a cada uma hora duas horas muda alguma coisa aí tu tem que olhar e é tudo assim no tato tem que ter o olho clínico muito apurado pra ti não errar na finalização de uma competição um pouquinho mais de água com cinquenta ml a mais cinquenta ml a menos eu acho isso mágico eu acho fantástico é louco pensar nisso é louco é subjetivo cinquenta ml pode jogar tudo por água baixa por água baixa exatamente logicamente hoje agora cada vez mais eu também com as minhas especializações e formações eu fui vendo detalhes com mais precisões e explicações mais dentro da bioquímica e pra conseguir tentar chegar o mais próximo possível do ideal pra não ter tanta intercorrência nessas finalizações então assim eu costumo dizer que o atleta ele só não vence se ele não quiser mesmo que a gente fale que é genético o cara tem uma genética melhor que a outra e tal obviamente tu tem que ter uma condição mínima pra te comprar a comida que seja não vamos nem longe de falar de recursos ergogênicos e já adiantando assim pra muita gente que pensa que recurso ergogênico é só bomba mas não é só bomba é suplementação é liberação miofacial que está muito em evidência agora muita moda é o ar que a gente respira é um recurso ergogênico então é um conjunto de fatores o psiquiatra que tu paga pra conversar contigo é o teu recurso ergogênico legal essa visão é interessante isso quebra também o paradigma das pessoas de achar que recurso ergogênico é os asteroides os asteroides tem gente também que pensa que é só tomar aquilo ali e está resolvido o problema esse é o pior problema é o pior pensamento porque assim vamos imaginar que uma pessoa só usa o esteroide o esteroide ele foi desenvolvido pra aumentar a síndice proteica pra aumentar pra amplificar tudo que o corpo acomete o problema é que pra te gerar um processo de hipertrofia de aumento de uma forma que tu quer e acompanhar o esteroide pra te poder usar tu tem que estar treinando bem tem que saber treinar bem tem que ter o estímulo correto tem que gerar uma inflamação muscular correta pra te depois pensar em usar um reparador na verdade ele vai ser um reparador então essa seria a analogia aos recursos ergogênicos um amplificador de resultados mas tendo em vista que tu tem que saber se alimentar tem que saber treinar porque senão nada disso vai acontecer e tu só vai ter para efeitos tem fisiculturismo nível competitivo sem? existe existe no mundo existe em alguns países que fazem existe existe é o concurso natural inclusive assim a ciência tem evoluído tanto eu digo no lado da própria suplementação alimentar e conseguindo atingir resultados excelentes com suplementos alimentares eu tenho visto coisa que a gente não via antes físicos mesmo que tu sabe que são naturais muito bem evoluídas né obviamente é humanamente impossível tu ganhar de alguém que está fazendo de uso de recursos ergogênicos de esteróis não tem como isso é inviável né mas a gente tem como observar que esses atletas naturais tem conseguido uma boa evolução é isso com técnicas diferentes de treino com avaliação de marcadores bioquímicos né com observação exames de sangue mais periódico enfim aí entra uma área mais aprofundada da bioquímica aí também né e da fisiologia mas tem sim mas deixa eu te perguntar vamos pensar assim vamos separar esses dois grupos vamos chegar assim nesse grupo natural e o topo tem caras que chegam no topo e bom né evolução e tal e tem esses caras também estão no topo pra chegar nesses topos aqui é mais fácil é mais difícil aqui é mais fácil é mais difícil como é que funciona isso olha pra chegar no topo vamos dizer de um cara que não está natural é o difícil ponto porque existe uma limitação genética também pras pessoas que usam os recursos ergogênicos eu posso dizer por mim mesmo fiz uso por muitos anos não faço apologia e não faço nem muito menos hipocrisia sobre isso sempre fiz com acompanhamento médico com consentimento meu de minha própria vontade e até porque sabia que eu humanamente não estaria num nível de competição se eu não fizesse o uso e eu tive uma limitação genética então se fosse pela utilização pelos recursos pela informação meus últimos treinadores por exemplo os últimos 3 anos de competição meu treinador foi o Patrick Tuor um suíço foi considerado um dos melhores treinadores do mundo de fisiculturismo antes dele foi um americano chamado Dennis James o Mr. Olympia eu fiquei também 3 anos com ele acho que na época que a gente se conheceu acho que eu até estava já com o Dennis James com o americano então assim eu pude fazer o meu pós-doutorado com esses caras com certeza o que eles me trouxeram nesses 10 anos atrás são coisas que estão chegando aqui agora assim é bizarra a diferença de conhecimento e de acessibilidade de recursos cirurgênicos num contexto geral repetindo a suplementação é diferente a biodisponibilidade dos produtos é diferente a qualidade do material isso aí é uma coisa totalmente que se deve colocar em evidência que infelizmente no Brasil nós temos uma qualidade muito ruim de alguns suplementos alimentares aquele jeitinho brasileiro de querer ganhar dinheiro e vender sem pensar que o atleta é o representante da marca e ele precisa estar bem ele depende daquele recurso mas então o que eu quero dizer é que existe a limitação a limitação genética para também para o uso dos recursos circurgênicos então não pense as pessoas que vão olhar o cara lá que pesa 150 quilos ou o cara toma uma grama de testosterona e pesa 150 quilos então se ele toma uma grama de testosterona e pesa 150 eu vou tomar duas e aí eu vou ficar com 300 quilos então é o pensamento de muita gente é quase o pensamento é geral é isso o pior é eu posso tomar o que tu toma e ficar igual ou ficar igual no treino é a mesma coisa enquanto na verdade conheço pessoas que tomam tomam e não chegam e não saem nem do limite natural existe isso também eu gosto muito de usar o exemplo de uma garrafa de água ou um copo de água de 200ml nesse copo de 200ml de água ele cabe 200ml de água logo se eu botar mais do que 200ml de água ele vai virar ou seja na pessoa é a mesma coisa ele vai usar mais do que uma grama de testosterona ou vai usar mais do que 120g de proteína por dose ele vai começar a ter uma overdose vai chegar num deadline onde ele não vai ter mais resposta de melhores e aí só efeitos colaterais só vai ter uma sobrecarga e aí vai começar a marcha ré não vai atingir o resultado que ele queria vai ter uma meia vida útil muito curta né e vai se frustrar e aí vem os fatores psicológicos também que vai derrubar o cara que vai achar que nunca vai conseguir fazer nada então o que eu acho que é um dos princípios básicos para os iniciantes né é aprender a treinar logicamente entrar na academia primeira coisa né a gerar o processo inflamatório dentro da academia de uma forma correta periodizada que muito tempo atrás talvez não se dava muito não vai ali bota a maior quantidade de peso que der levanta de qualquer jeito não é bem assim eu ainda sou uma prova viva ainda estou vivo para dizer porque eu tenho ruptura de tendão patelar tenho ruptura de tendão tricipital tenho ruptura de bíceps ruptura de tríceps tem é tem dinite patelar tenho artrose acromoclavicular eu tenho uma série de limitações umas coisinhas aí umas leves coisinhas por aí né mas eu continuo treinando continuo exercendo todas as minhas atividades mas tenho o conhecimento de que quando eu comecei a treinar eu não tinha o conhecimento eu fazia leg press com 700 quilos né fazia desenvolvimento de ombro por trás com 150 quilos 180 quilos então eu achava quanto mais força eu fizesse maior eu ia ficar obviamente existe né uma teoria inclusive eu fundei um método de treino que se chama método miofibrilar e sarcoplasmático de treino né que faz justamente quebra esse paradigma e joga a ideia de que usar exercícios monoarticulares e multiarticulares em um mesmo bloco de treino são extremamente eficientes para te gerar hipertrofia e inteligente porque vamos dar um exemplo extensora de joelho tu envolve uma articulação só como é que tu vai levantar 500 quilos naquele exercício não tem como é uma articulação só então um bloco de treino naquele exercício tu coloca repetições mais altas e menos carga gerando uma sobrecarga metabólica logo um leg press que é multiarticular tu consegue colocar muito mais cara porque tu envolve várias articulações então eu fiz nada mais nada menos patentei um método que é o método miofibrilar e sarcoplasmático de treino é o MS e o MS12 eu coloquei o número 12 que são 12 são 3 meses 3 meses que é um período que tu consegue ter uma resposta visualmente né da tua tem isso registrado tem isso registrado patenteado inclusive eu tenho eu fui um dos segundos métodos de treino do Brasil depois do Sardinha do Fernando Sardinha tem o Tim Sesim agora a gente tá em offline tá reestruturando pra fazer a versão 2.0 né então um dos segundos programas de treinamento ele é um programa porque ele é um programa porque eles são 12 semanas são 3 meses né ele é um método e um programa de treinamento não é algo que tu vai fazer 5 minutos de abdominal em casa e vai ficar com a barriguinha tanquinho assim nada contra quem vende nada contra quem faz dá pra fazer um corte dizendo ó tem um treino para 5 minutos por dia faz uma bicicletinha em casa e tá tudo certo né faz um saci pererê ali e aí tu vai ficar malhado e definido então assim não tô citando nomes não é nada contra mas é algo falando sobre a verdade né sobre a verdade do desenvolvimento motor né quem são os nomes hoje de profissionais treinadores ou profissionais que realmente falam sobre isso quem são os nomes fortes hoje no Brasil olha no Brasil de treinadores não atletas mas treinadores eu gosto muito eu falo assim tem caras que são atletas há muitos anos eu gosto de falar que assim os treinadores realmente tem que ter tem que ter sido atleta e aí invariavelmente ele tem que a gente olha pelo futebol né os grandes técnicos foram atletas jogadores ele tem que ter sentido na pele o que que é passar sede o que que é passar fome o que que vai acontecer qual é a sensação psíquica que ele vai ter a reação o comportamento que ele vai ter então acho que tudo isso vem do seu do eu atleta né do ser atleta então assim um dos caras que eu mais respeito eu acho que é um cara muito inteligente inclusive se fala muito né ainda se fala que bodybuilder ou powerlifter é tudo burro né é ignorante né mas muito pelo contrário pro cara conseguir desenvolver uma quantidade enorme de massa muscular ele tem que ser um cara muito inteligente porque ele tem hora pra comer ele tem hora pra dormir ele tem hora pra ele tem que calcular comida ele tem que calcular os aminoácidos que ele tá usando ele tem que calcular o tempo de treino isso é uma coisa muito importante que virou moda agora as pessoas querendo treinar duas, três, quatro, cinco horas sem parar e esquece do repouso e aí a gente tem tem visto agora inclusive os estudos tem mostrado uma quantidade de overreach e overtraining enorme pelo super treinamento né e as pessoas esquecem que o descanso enquanto em épocas anteriores os maiores caras do mundo os Mr. Olympias eles treinavam quatro vezes por semana faziam os treinos três, um dormiam mais anabolizavam mais né do que catabolizavam então voltando a citar o que a gente faz né dormir exatamente exatamente dormir mais anabolizar mais e catabolizar o tempo correto a ciência já diz há muitos anos o Gaiton já explicava lá acima de 45 minutos de atividade intensa de exercícios começa a elevar em níveis séricos de cortisol no organismo e aí começa a perder o rendimento e o acúmulo disso daí a longo prazo vai atingir o overtraining o síndrome de burnout que antecede tudo isso mas falando em nomes né o Eduardo Correa é um Mr. Olympia é um atleta brasileiro é um dos fenômenos aí do nosso país que competiu mundo afora é um cara sensacional é um cara muito inteligente inclusive ele está se formando agora em nutrição ele pensou em toda a carreira dele agora ele é um cara muito inteligente o Edson Serafim que é um grande amigo meu um cara um atleta de 30 anos aí mais até muito antes de que eu viajou o mundo inteiro ganhou campeonato mundial de 85 quilos que é o peso dele de russos de 130 quilos né assim pela elegância é porque o fisiculturismo é um conjunto de fatores né é a densidade muscular definição muscular e a simetria não significa que tu seja o mais pesado que tu vai ganhar mas se for um cara mais completo né esse conjunto de fatores vai fazer essa beleza porque é a arte de esculpir o corpo né então tu está ali como se fosse esculpir uma argila uma arte uma estátua em cima de um palco né inclusive eu uso esse termo no meu Instagram ali com o Diego Sesimbra oficial como board designer né o cara que esculpe o corpo e é o que a gente faz na verdade né então assim Edson Serafim Eduardo Correia como são atletas e pessoas que tem um conhecimento enorme né são pessoas que eu gosto muito né e enfim entre outros aí existem outros também são bons mas aí envolve muita polêmica e política aí eu sou apolítico aí eu não gosto né afasta exato ele tem um às vezes tem um conhecimento bom mas essa esse fato dessa queda pela política ali estraga o cara sim sabe depois a pergunta que eu vou te fazer em relação a a a nomes se hoje existe nesse meio porque só pra te pra fazer uma introdução eu comecei a fazer a faculdade de nutrição só que cara eu não tive paciência o segundo a graduação é pesado é pesado sabe eu não tive eu fui até a metade eu não tive paciência da graduação de novo todo aquele processo todo aquele cara o cara chega um pouquinho mais de experiência que a galera que tá começando ali né e quando tu enxerga alguma coisa tu faz uma pergunta todo mundo já te olha ah cara tu no lugar errado entendeu eu não quero ficar 4 anos aqui aí veio a pandemia eu parei pode ser que eu volte sei lá e eu comecei a a dar uma pesquisada nos caras pra achei que ia fazer alguns cursos comprei livros pra ler mas por pra entender mesmo né tem nesse meio meio esses caras assim treinadores popstar tem isso tem tem cara e o que que leva esses caras por que que eles chegam lá por por causa de patrocínio ou por causa de resultado mesmo os caras são bons cara sinceramente os dois sei lá por causa de patrocínio o resultado vem assim por um acaso ou quando a política deles consegue ser forte em tais eventos que consiga dar a chance do atleta dele ganhar isso é uma coisa que muito desgastante muito frustrante na verdade né mas esses caras aí eles também eles eu tô falando uma coisa totalmente que eu acho tá eu nem ouvir um podcast é uma eu tô tirando essa minha opinião dentro do meu não sei é uma opinião uma opinião uma ideia que eu enfim mas esses caras também eles têm as suas próprias marcas eles estão lá como treinadores e a sua própria marca também envolvida é isso mais ou menos é isso que eu percebi eu não sei se é é isso totalmente né então depende se eles não são só patrocinados eles são os patrocinadores eles são os patrocinadores eles são os envolvidos direto né com isso né e aí tu vê assim nós enfim nós temos uma graduações já temos um um talvez um grau diferente de entendimento e discernimento sobre tudo isso e a gente consegue ver tanto tu né me comentando não tenho certeza mas eu acho e tu acha que o que tu acha eu te dou certeza né como o fisiculturismo como nutricionista e educador físico é isso é uma coisa que acontece e é enfim como todo mundo diz é do game né mas eu sinceramente eu sou meio fora desse game eu acho que o atleta ele deve ganhar quando ele realmente estiver muito bom enquanto atleta tu já visualizava isso ou isso ficou pro segundo passo quando tu começou a olhar a coisa mais de trás como treinador cara eu acho que enquanto atleta eu não queria acreditar que existia isso né tinha aquele encanto da coisa eu ficava tanto tanto apaixonado pelo que eu tava fazendo né esculpindo meu corpo cuidando dos detalhes que eu eu sempre pensei assim e sempre ensino os meus atletas que eles jamais fiquem olhando pra outros atletas enquanto estiverem em preparação o foco é nele o foco é nele porque justamente o momento que ele começa a olhar pra outros atletas e hoje eles os atletas que começam a preparar comigo eu já a primeira coisa que eu falo pra eles olha a primeira coisa que tu vai fazer é deletar teu Instagram tu não vai olhar Facebook tu não vai ficar procurando ninguém que vai competir contigo é foco em ti sabe por quê porque nisso aí tu vai dar energia pro cara vai chegar lá no campeonato naturalmente as luzes vão brilhar pro outro cara mesmo que o outro cara não esteja tão bem quanto tu e aí tu vai perder o teu encanto e tu não vai conseguir posar bem tu não vai conseguir se apresentar bem então a primeira coisa que tu vai fazer é foco totalmente em ti inclusive na hora que tu chegar eu ensino os atletas essa parte do mindset do mindfulness eu ensino os caras mesmo eu não sendo um expert nessas artes mas eu faço isso sem saber já passou pelo processo então eu chego e digo assim olha pra ti não te tornar um cara antiético tu vai chegar no evento obviamente tu vai cumprimentar as pessoas mas tu nunca olha pro corpo dos caras olha o olho deles quando chegar no evento cumprimenta pra não ser um cara antipático não ficar aquele cara lá é isso é aquilo vai lá pro teu cantinho e espera aguarda teu horário vou te avisar o horário que tu vai entrar o horário que tem que se levantar o horário que tem que aquecer que tem que pintar tem que colocar número botar sunga prepara e fica imaginando tu subindo aquela escada lá no palco e fazendo os movimentos que eu te ensinei aqueles movimentos que tu treinou existem os movimentos básicos que tem que fazer que não são fáceis as poses do encaixe a própria percepção muscular de sentir a contração pra mostrar cada músculo e isso inclusive acaba abortando às vezes a vitória de muitos atletas que não se preparam que não tem o domínio sobre o corpo eles tem um ótimo de um corpo chegam na hora da pesagem os caras estão sensacionais mas chegam no palco eles não conseguem mostrar e perdem e depois ficam brabos porque não, mas eu tava melhor do que o cara só que acontece que tem um corpo de arbitragem com nove árbitros olhando e são minutos eles não ficam o tempo inteiro eles não ficam cuidando lá atrás se tu tá assim se tu tá assado não tá eles te olham naquele momento se naquele momento se tu não souber entrar impactante como dizia o coronel Sun Tzu nos treze mandamentos de guerra que eu uso muito isso é permeabilizar como a água e atacar como fogo então entre como a água sutilmente apareça lá e na hora de atacar tu ataca como fogo mas ataque como fogo na hora correta porque se tu não atacar na hora correta tu pode queimar então assim isso é uma estratégia que é utilizada até hoje em empresas dentro dos treze mandamentos de guerra o coronel Sun Tzu que foi um dos maiores coronéis mais famosos da história que com esses treze mandamentos que um dos dois são esses eu utilizo muito com meus atletas então vocês podem perceber que aí dentro do fisiculturismo tem toda essa arte não só da arte da fisiologia da biomecânica mas tem a arte da psicologia também envolvida assim como todo esporte então deixa eu te fazer outra pergunta assim eu dei um testemunho de fazer a segunda graduação não foi um testemunho muito não foi uma coisa muito legal mas enfim mas é isso aí é mas é que a pandemia é uma coisa totalmente atípica também mas eu não sei se mesmo sem a pandemia você ia aguentar mas enfim tudo bem várias coisas acontecendo e tal mas de qualquer forma as pessoas muitos dos que nos ouvem que vão assistir isso tudo aqui são pessoas que estão começando que estão na educação física agora ou estão com dúvida de repente o cara curte vai ver o teu nome lá e vai já ouvi falar no cara e daqui a pouco vai pintar alguma ideia nova e eu e tu tinha me falado nos falado antes aqui que tu fez três graduações né sim o direito eu não cheguei a concluir eu fiz três anos isso depois educação física depois educação física depois nutrição qual é ou qual foi a importância de fazer nutrição eu estou falando da graduação que a gente sabe sim tu precisaria ter feito a graduação ou tu fez justamente porque tu precisava do teu canudo lá vamos falar aqui abertamente e sinceramente essa é a ideia que eu antes de fazer de concluir teoricamente a minha graduação eu já tinha feito minha pós-graduação com um americano e com um europeu justamente isso aí tanto o investimento financeiro né que foram mil e mil dólares para contratar o serviço dos caras para aprender o que eu tinha que fazer no entanto os dois nomes os dois nomes que eu citei são nomes de pessoas que ainda não terminaram concluir a graduação mas são pessoas que eu super indico né pessoas que tem um conhecimento assim efêmero não tem o que falar deles né então não precisaria né e assim a minha vontade de ir para a educação física justamente assim eu comecei o direito porque meu avô ele foi fundador da faculdade de passo fundo foi desembargador foi o primeiro cidadão gaúcho andar de avião foi um cara super influente então eu tinha culturalmente de família uma obrigação de ser médico ou advogado então quando eu eu ia te fazer essa pergunta lá nisso porque ele não foi mas não deu tempo mas é o que chegou e até da medicina porque família né de médico então eu tinha como obrigação ser médico ou advogado por isso que eu entrei no direito com 16 anos né então era uma pestinha ainda mas já tava lá e tinha que fazer tinha que me formar tinha que fazer o concurso público tinha que ser juiz tinha que ser promotor alguma coisa nessa área né e foi essa virada de chave essa saída e essa volta pro Canadá que me fez pensar nesse tempo aí que realmente eu gostava de cuidar das pessoas né não dos problemas diretamente das pessoas né e aí foi que eu resolvi cara vou fazer o que eu gosto e o que eu gosto eu sei que vai dar muito certo e foi aí que eu entrei na educação física né comecei a estudar obviamente naquela época eu já tinha meus aluninhos já dava minha aula já trocava algumas aulas por lata de atu e missi miojo né não se caracterizava como se eu estivesse recebendo por algo fazendo uma atividade inadequada porque eu não ganhava dinheiro mas eu ganhava a pergunta sempre funciona né a troca é a troca né então com isso eu sempre pensei meu pai até um certo período assim da formação da educação física ele ficava naquela e né meu filho né talvez não vá ter tanto sucesso não fez concurso público aí não fez medicina nem direito e graças não vou dizer graças a Deus porque Deus sozinho não faz milagre né mas é o meu esforço e minha insistência hoje ele tem eu vejo que ele tem um grande orgulho de mim né que enfim foi atleta profissional abri recentemente a minha clínica fiz uma outra graduação ainda que ele jamais esperava né pô não fez o direito fez a educação física e agora né aí eu fui lá fiz especializações virei professor ainda fiz outra graduação e agora eu até ia fazer mais uma graduação né pensei em fazer psicologia mas eu disse cara não tenho mais esse esse fôlego pra fazer tudo isso né mas aí eu me candidatei pra fazer no mestrado da URGS na parte da bioquímica já que não vai fazer a terceira graduação eu vou fazer o mestrado algum ano eu vou fazer o mestrado né mas aí eu tô deixando um pouco em stand-by até por conta da clínica que a gente inaugurou esse ano né pra gente dar um foco em função da pandemia nós não conseguimos fazer uma grande inauguração mas muita gente já tá sabendo né a gente já atende muitos clientes aí de tudo quanto é lá do Brasil esse é teu primeiro negócio físico assim ter uma estrutura física ou não eu já tive uma academia já tive um CT já tive um centro de treinamento né e era a próxima PUC era a próxima PUC eu fazia parte ali da academia mas o meu negócio como eu quero é o primeiro o primeiro negócio eu estou que teve uma loja de suplementos também mas aí também era outro business foi em 2002 foi a segunda loja de suplementos de Porto Alegre depois do Diet Emporio né a Body Farmer era o nome só existia ali na Protássio Alves um lugar onde não tinha estacionamento não tinha nada mas a loja vivia cheia né porque era a única loja que tinha de suplementos alimentares e eu era um cara que eu vivia viajando pra trazer informações coisas novas e tal então sábado por exemplo era praticamente um dia de palestra dentro da loja depois do treino de perna depois do treino de perna depois do treino de perna ah os caras chegavam pra perguntar como é que eu faço pra tal coisa como é que eu faço pra tal coisa a venda casada era mata tu vai levar esse 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 valeu resolvido é o kit completo claro e assim e tudo era testado por mim né então assim não era nada que eu achava ou que eu tinha lido rótulo ou com que algum vendedor tinha me dito que aquilo ali era bom sem eu saber eu sempre quando falei isso sempre teve esse foco assim sempre sempre falei isso pros meus alunos que nada do que eu falo ou do que eu faço eu tô fazendo ou tô falando sem eu ter feito o testemunho disso né então eu consigo afirmar com veemência né depois disso tu foi pra nutrição né e por que que tu foi também pra nutrição aí eu fui pra nutrição eu comecei a entrar pra pós-graduação pra professor de fisiologia do sistema endócrino e justamente o IPGS Instituto Geral de Pesquisa e Saúde é o instituto de basicamente de nutricionistas né e muitos convites de palestras tinha outra pós-graduação de bodybuilding coach também tava me solicitando eu só como especialista e educador físico pra mim não me satisfazia ainda entendi eu acredito também que trabalhar com a prescrição da nutrição pra me tornar mais completo um trabalho mais legal né eu achei que precisava do título precisava do título pra fazer um trabalho não vou dizer honesto porque eu acho que todo trabalho bem feito é honesto né mas conforme as leis vamos dizer assim então e hoje as pessoas que te procuram elas te procuram mais pra que? olha hoje eu tenho uma gama de clientes bem grande justamente pessoas isso que é bem eclético é bem legal eu tenho atletas né tenho uma média de talvez uns 15 atletas aí é bastante é e não é não tem como ter muito mais do que isso porque o atleta ele exige um cuidado muito maior do que as pessoas normais que tu gera um protocolo pra fazer 30 60 dias eles fazem tranquilamente sem ter diversidades né o atleta não quando ele vai chegando cada vez mais perto de competição ele exige uma atenção quase que diária né e nas horas finais durante todas as horas finais né então não tem como ter muitos mas pessoas que procuram uma melhora na estética né na melhora no shape na condição física é uma maior quantidade de pessoas né e as pessoas que procuram a saúde né e muitas vezes elas nem sabem que estão doentes né mas essas pessoas aí eu trabalho com o doutor Alex Sioff que é o endocrinologista e metabologista então muitas vezes elas chegam ali elas não sabem que estão doentes elas vão lá porque elas querem perder a pança né normalmente é isso querem perder a pança querem perder a barriga e que é uma das maiores reclamações e a gente acaba descobrindo através ali dos marcadores que além de ela estar com aquela gordura ali ela é uma pessoa que ela está com alguma comorbidade né está com diabetes está com perfil com deslipidemia enfim está com uma série está com as vezes com problemas com cardiopatia e a gente acaba descobrindo esse monte de patologias que são tratadas aí pelo endocrinologista né que nos acompanha na clínica né então é um trabalho em conjunto esses alunos eles passam necessariamente por todo o processo dentro da clínica ou não eles passam por todo o processo basicamente passam por todo o processo sim eles chegam lá né alguns já tem os marcadores bioquímicos já que eu exijo já vem já de algum médico já vem pronto ah eu tenho recente então vamos dar uma olhada ver se está tudo ok até para ver a necessidade de indicação de alguma suplementação ou se existe alguma patologia eu preciso ter saber ter a certeza que a pessoa está em baseline né está em linha de base para poder começar um trabalho com tranquilidade né por isso essa a importância de o trabalho em conjunto da equipe né disciplinar então necessariamente quase todas as pessoas quase não todas as pessoas elas vão ter que ou já trazer um marcador bioquímico recente ou fazer um marcador bioquímico recente para a gente saber como que ela está por dentro e aí poder desenvolver o trabalho seja ela para a saúde ou para performance ou para o alto rendimento né eu ali na clínica eu exijo que todas elas tenham né eu sempre falo assim eu enquanto atleta eu competi por 20 anos na minha vida né e hoje se for examinar fiz uso de recursos ergogênicos né por alguns anos né sempre com acompanhamento médico também né e posso dizer hoje que eu não tenho nenhum tipo de comorbidade devido ao uso dos ergogênicos justamente por ter feito de uma forma com acompanhamento médico sim sim cara eu tenho uma questão porque a gente estava falando sobre a gente que a Bepro tem academia né só que o nosso público é um público bem diferente são poucos que buscam performance ou atletas a gente até direciona muito pra dona maria pro cara que quer ganhar uma massa muscular aluno de academia normal só que óbvio que sempre vem aquelas perguntas o que eu tomo depois do depois do treino e tal o que que tu acha eu vou fazer uma pergunta bem direta a gente escuta muita coisa BCAA por exemplo Oi Protein o que que funciona e o que que não funciona o que que é bobagem o que que gastar dinheiro e o que que não é certo a primeira coisa é pensar que gastar dinheiro é quando tu tá investindo em algo que tu já não acredita sim já é o primeiro passo começa por acreditar e depois daí eu acho que tu procurar alguma pessoa que te passe confiança pra poder dizer que se funciona ou não funciona e que é bom ou não é né isso eu mencionei inclusive no meu último podcast as pessoas perguntam assim tem um amigo meu que diz que é dois esculpas e depois o treino é é é depende do do produto né mas eu acredito que assim obviamente que eu vou puxar a assada pro meu lado né tu fazer um acompanhamento com com o corpo clínico né com o multidisciplinar vai te dar muito mais resultado e mais certeza daquilo que tu quer tá mas eu não acho também que tu poder dar a tua opinião sobre algum suplemento seja errada ou seja algum crime sim inclusive eu falo no meu curso né agora como nutricionista mesmo de fato formado por muitas vezes vem os alunos te perguntar né o que que tu acha tem um whey ali que o cara tá vendendo ali na loja porque é engraçado porque ali na loja ele vender não é proibido né agora tu poder tu falar como um educador talvez ele vai alguém vai dizer ah mas o cara tá indicando tu usar e ele não é obrigatoriamente estudou bioquímica e biologia exatamente tem um mínimo discernimento do que que é aquilo inclusive exatamente é o vendedor é o vendedor exatamente ou as vezes o vendedor da loja ele não é nada ele é só um vendedor mas ele fez curso de vendas ele fez curso de vendas ele é vendedor tá certo ele leu o rótulo mas eu não acho que tu poder dizer pra um aluno muitas vezes o próprio aluno da BR Pro enfim chegou lá o cara não comeu e tal tu vê que o cara tá meio pálido tu como educador tu vai te perguntar cara me diz uma coisa tu comeu alguma coisa antes de treinar sabe que o treino vai ser forte vai ser intenso ou seja tu não quer que o aluno tenha uma parada cardíaca dentro da tua academia não quer perder uma vida na tua mão então eu não vejo problema nenhum tu dizer pra ele né o que que a tua opinião o que que é certo o que que é errado com relação a isso isso não é uma prescrição né isso é uma orientação né educativa né e dizer agora falando com relação o que que funciona o que que não funciona existe o Instituto Nacional Internacional né de Nutrição Esportiva que é o INSS e ali é um dos institutos que mais pesquisa suplementos alimentares no mundo inteiro tá inclusive teve um dia que eu tava procurando sobre Nc2L-Carnitina que foi um uma suplementação nova pra mim que o meu treinador da Europa me mandou tomar então tudo que ele me passava eu ia pesquisar nesse dia eu li uns 300 artigos até encontrar o que eu queria pra saber o que que era né então ali é um dos das instituições que mais pesquisa suplementos alimentares e que passa ali em creatina whey protein BCAA o que que eu acredito na fisiologia básica eu acredito no gaito o gaito é o rei da fisiologia eu acredito que esse é um cara que escreveu esse livro falando da fisiologia humana já fazem talvez acho que mais de 200 anos eu não sei quantos anos exatamente o livro dele é o mesmo até hoje não mudou nada mudou as páginas as cores mudou pra online né mudou pra pra aplicativo mas a fisiologia assim como a própria biomecânica né a cinesiologia ela não mudou desde que a espécie evoluiu né desde que nós passamos a ser denominados homo sapiens né e fomos separados de chimpanzés e homo sapiens nas serranas nas catingas e nos cerrados o movimento humano ele nunca mudou a flexão de ombro ela sempre é a mesma flexão de ombro a abdução é a mesma abdução até tentaram arranjar um quinto músculo no quadríceps aí é um tempo atrás né teve essa aí né mas aí foi uma anomalia em uma pessoa só né então não foi caracterizado e não mudou nada então assim a mesma coisa acontece com os elementos que vitaminas e minerais e a parte da suplementação são os mesmos há muitos anos eles não mudaram eles mudaram a biodisponibilidade a maneira de que como ele vai entrar para dentro da célula a maneira de conduzir esse elemento para dentro da célula associado a isso a fisiologia do exercício como o exercício vai abrir a janela de oportunidade para receber melhor aquele suplemento então por isso que eu fiz as duas fisiologias as especializações a fisiologia humana e a fisiologia do exercício porque são fisiologias completamente diferentes no momento que tu envolve uma demanda mecânica em cima do corpo humano o teu corpo ele começa a secretar hormônios que a gente nem imagina sem falar de que há 10 anos se confirma que o músculo é a maior glândula do corpo humano isso é uma coisa fantástica eu lembro que na minha primeira especialização o professor lá já falava muito sobre isso por ser uma glândula ele tem a capacidade de uma infinidade de gerar uma série de secreções de hormônios ele tem inclusive o próprio hormônio que tem se falado muito a irisina que é um hormônio que ele tem uma capacidade não é anti-inflamatória ele é inflamatório porém ele chega a um ponto de liberar miocinos outras proteínas que atingem interleucinas que são outras proteínas e preferencialmente a interleucina 4 que é uma interleucina que ela vai converter no organismo como forma de transformação de tecido adiposo por sua formulação na forma bioquímica isso aí tu vai conseguir diminuir com bastante frequência as comorbidades conseguindo fazer esse processo de reversão através da irisina e do estímulo do exercício físico na glândula e aí por aí por aí vai bioquímica fora e fisiologia também então eu acredito que na parte da suplementação é isso continua sendo sempre os mesmos suplementos obviamente existe um discernimento a whey protein é tudo igual isso é uma pergunta que as pessoas fazem não é tudo igual a proteína do soro do leite ela é diferente para você ter uma curiosidade entre aspas para te produzir 900 gramas de whey protein hidrolisado o que é o hidrolisado é duas vezes isolado é necessário 2 mil litros de leite são de 900 gramas então assim pensa bem para fazer 2 mil litros de leite em 900 gramas você tem que ter muita proteína para repetir muito aminoáceo isolado por isso que ele é caríssimo inclusive um pote é 300, 400 reais porque são 2 mil litros de leite ao passo que um whey protein concentrado que é 80% proteína do soro do leite pura e ele vai usar 200 litros de leite justamente por isso ele é mais barato então tu pensa bem isso entrando dentro do teu organismo de que forma ele vai reagir não é pelo valor propriamente dito mas casualmente pela qualidade dele ele vai ser mais caro então existe diferença existe a diferença um whey protein hidrolisado ele é diferente de um whey protein isolado que é diferente de um whey protein concentrado assim como existem tipos de creatina creatina pura mono hidratada creatina alquelada e por aí vai é por todos esses motivos e vários outros se eu deixar aqui vai falar vários exemplos e é isso mesmo mas é que é muito complexo né na verdade é mais complexo do que a gente imagina é muito complexo então quando tu escuta algumas coisas assim a gente escuta às vezes um aluno na própria faculdade né quando eu conversava eu começava a ler sobre isso pesquisar um pouco mais eu sei praticamente nada sobre isso né só só mesmo quero saber algumas coisas e cara tem que ser muito tem que estudar muito tem que conhecer muito assim pra tu dizer não cara eu sei o que eu tô falando né sabe o que é mais legal porque tem muito achismo é muito eu acho que funciona vai vai aqui toma dois esculpas eu brinco sempre com isso porque pra todo mundo é igual e não é tão simples assim né sabe o que eu acho mais legal e é uma coisa que esse ano todos os anos eu acho alguns binomes algumas coisas assim pra caracterizar os meus cursos né e esse ano foi um ano que eu tô utilizando muito de uma palavra da diferença da informação e da formação que é o que tá acontecendo esse negócio esse mundo virtual mais home office mais online obviamente a quantidade de informações ela triplicou quando duplicou ela ficou incontavelmente maior mas a formação de fato ficou cada vez menor sim as pessoas os estudos de campo as práticas cada vez começou a ficar então o empirismo começou a ficar cada vez mais alto e é isso é um dos pontos né vendendo o meu curso aqui do Edu que nós que nós batemos nessa tecla que nós não vamos deixar de fazer os nossos cursos presenciais porque envolve muita prática sim né pela parte do Edu muito essa parte cinética e a parte meio mecânica né do movimento humano e da minha parte também trazendo a prática pra fisiologia também e pra nutrição né todos esses suplementos que eu utilizei desde o Guitorei de lá que eu utilizei desde enfim de muita albumina né que eu utilizei né se as pessoas ainda tem muito pô ah mas a albumina dá muito perda e tal dá muitos gases né mas a gente tem que se pensar pelo alimento é o alimento mais rico em aminoácidos depois do leite materno sim é um alimento extremamente eficiente e olha quanto tempo existe o ovo e a galinha né o quanto tempo a coitada bota um um alimento com tanto aminoácidos com tanto poder assim né então essa ciência aí que a gente falou desde o início que não é uma ciência exata eu acho ela uma ciência fantástica né e se deixar eu viajo por horas e horas falando sobre ela e eu acho que da maneira que eu falo né é a maneira que as pessoas que eu gostaria de escutar é uma maneira mais coloquial uma maneira mais é informativa que é onde as pessoas possam chegar uma coisa que eu achava muito sacal é escutar às vezes alguns caras falando em palestras enfim na pós eu sempre pesquisava o nome do cara quem era o professor e graças a enfim eu sempre tive bons muito bons professores muitos caras muitos estudiosos muitos caras que iam a campo né fazer as pesquisas e eu sempre achei sensacional tudo isso né e justamente por eles terem um estudo de campo né isso é uma coisa que eu prego e estou pregando muito hoje que é a questão da formação e da informação sim eu acho que a gente não pode deixar eu acho que pode existir eu acho que é uma maneira legal enquanto parado algumas coisas né tu não deixar de passar o ensino mas o estudo de campo ele não pode deixar de existir jamais claro claro que não a própria BR Pro né ela jamais vai deixar de existir pra colocar de forma online primeiro que as pessoas não vão fazer em casa todo aquele circuito eu não entendo muito dessa parte né mas as pessoas não vão conseguir fazer vão se machucar obviamente também não vão querer mais fazer vão criar a versão aquilo ali sim sem dúvida então assim como se foi discutido um entre parênteses né sobre atividade física pra crianças foi uma pergunta que me fizeram né no último podcast que eu fiz crianças a partir de qual idade não existe idade pra criança a criança ela nasce pelado careca ascendente cagando agachado né então ela se agacha ela levanta ela se pendura ela nada se tiver que nadar então ela faz o esforço com o próprio corpo né então por que que ela não poderia levantar um halteres de um quilo por exemplo que é muito menos que o peso do corpo dela então não é a questão que ela não possa fazer é a questão que realmente faltam pessoas capacitadas pra poder ensinar as crianças a fazer também de maneira adequada e estourir de uma maneira adequada porque se nasce com essa liberdade de movimento e com o tempo que a gente vai fazendo é perder essa liberdade de movimento exatamente enquanto não deveria perder né deveria continuar estimulando isso e vou dizer assim é dentro do nosso papel hoje como 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 empresa né como uma escola enfim academia é justamente resgatar essas coisas esse é o nosso objetivo e a gente sempre fala nos nossos cursos a gente foi amadurecendo ao longo dos anos porque é claro que teve um processo inicial principalmente comigo que comecei que é não pessoal a partir de hoje é assim tudo que faziam antes não esquece eu passei por esse processo eu fiz isso eu não gosto de treinar na máquina de musculação então abandonem as máquinas eu tive um processo natural sim e depois com o tempo tu amadurecendo tu vai vendo que não é o exercício é sim conceitos da atividade física que as pessoas devem se movimentar as pessoas estão muito tempo sentadas tudo aquilo que a gente já conhece né então o nosso papel hoje é trazer uma quem sabe uma consciência para as pessoas e essas pessoas muitas delas os nossos alunos começam a a entender isso começam a se movimentar mais no trabalho livre fora das máquinas que é o nosso trabalho e depois disso de repente anos cinco anos seis anos treinando conosco eles vão para outros lugares com uma outra consciência e para nós a gente não perder um aluno exato e isso acontece a gente formou uma pessoa com um novo pensamento essa palavra é sensacional é isso entendeu para o crossfit quantos alunos saíram da ABPRO e foram para o crossfit estão felizão e hoje pô Tiago hoje eu agacho quando eu sinto que não dá que eu estou perdendo a técnica eu parei porque eu já sei aonde que está o erro ou até volta ou até volta dá uns passos lá vamos voltar vai entender o que está errando então esse é o papel né então que já eu já vou linkar com uma nova pergunta qual a relação hoje dentro do fisiculturismo eu não sei se isso mudou ao longo do tempo o trabalho isolado porque a gente vê imagens do Schwarzenegger por exemplo trabalhos livres agachamento livre tudo livre e no momento que a gente fala não ó é melhor trabalhar melhor né fora da máquina do agachamento livre do que no Smith por exemplo certo é o que que como que isso vocês enxergam dentro do fisiculturismo essas se separa isso ou não tu já nos trouxe um exemplo isso é mais mercadológico é como que você se separa como vocês enxergam todo esse processo cara essa pergunta é maravilhosa cara foi extremamente pontual porque vem acontecendo nos dias atuais e eu tenho observado nas academias também obviamente as máquinas vieram para auxiliar né a biomecânica foi evoluindo para auxiliar que pegue alguns pontos alguns pontos chaves ou para às vezes minimizar ou ajudar alguma pessoa que tenha limitação de algum outro movimento livre que ela perdeu mas ela jamais vai substituir um movimento livre um agachamento livre um levantamento terra um arranque eu sou vamos dizer sou old school mas eu não não perdi essa essência mesmo que a gente tenha toda essa evolução e eu tenho visto muitas pessoas na academia eu sou um cara que eu literalmente eu agacho até o calcanhar né não deixo de fazer agachamento livre e eu sou e olha a quantidade de lesões que eu falei anteriormente eu tenho eu tenho inúmeras lesões né mas eu não deixo de fazer obviamente faço hoje dentro da minha limitação limitação né não vou até me arrebentar de novo né mas eu não deixo de fazer porque eu sempre pensei assim o momento que eu não conseguir mais fazer um agachamento livre fazer uma barra fixa fazer um apoio cara já era o que eu vou fazer depois disso não vou fazer nada vou ficar sentado em casa vendo Netflix não vou fazer nem propaganda do Globo Pay porque não vale a pena não vale a pena né Bobo Play é o Bobo Play mas então assim eu 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 essa pergunta aí é muito pontual eu vejo nas academias inclusive eu já escutei cara pessoas dizendo assim que lá nos Estados Unidos não se faz mais agachamento livre ele é o maior besteira que eu ouvi na minha vida cara eu já fui para os Estados Unidos 300 mil vezes tenho parentes que moram nos Estados Unidos já viajei o mundo inteiro cara e inclusive todos os lugares que eu fui no mundo inteiro eu fazia questão de visitar as academias porque eu gosto muito de ver a biomecânica o que está acontecendo lá os movimentos o próprio enfim Venice Beach Lima uma das maiores academias inclusive que eu vi até hoje se chama Aliens Gym fica em Lima no Peru é um cara hoje já não é mais a maior hoje a maior é ficando quiet que é Oxygen Gym é um sheik árabe lá que comprou um prédio sempre eles não dá para brincar com eles o cara montou um troço faraônico lá não tem como mas foi a maior baboseira que eu escutei esses últimos tempos na academia o pessoal só faz RexQuatch agora não se faz mais agachamento livre bom se eles quiserem fazer eles continuam fazendo mas eu não vou continuar fazendo inclusive eu vou continuar ensinando meus alunos a fazer o agachamento livre porque tu imagina se eles já começam fazendo RexQuatch que é um movimento já guiado o que eles vão fazer depois sim é essa existe uma inversão ali de totalmente de valores dentro do movimento então assim as máquinas realmente vieram para agregar mas elas não vieram para substituir elas vieram para complementar o movimento e dentro dessa preparação do fisiculturista profissional vamos pensar assim existe um momento de não máquinas e um momento de sim máquinas existe esse tem divisão entre exercício básico por exemplo na verdade existe um momento para cada coisa boa boa colocação dentro do fisiculturismo existe sempre uma mescla sempre uma mistura um mix de fazer movimentos livres com máquinas o verdadeiro fisiculturismo ele não preconiza por um só estilo de treinamento só com máquinas e sim ele consegue mesclar todos os movimentos Aron Chelsnegre fazia agachamento livre mas ele fazia remada baixa independente se ele estava de pé descalço ou não sem camisa ou não ele usava uma puxada por trás ele também ia lá fazer a barra fixa ele fazia supino mas também ele lá fazia o apoio no solo depois eu quero saber porque ele treinava de pé descalço cara essa é uma pergunta não é bem interessante isso é bem legal a internet está rolando discussão disso aí hoje é isso é legal isso é bem interessante uma pergunta também bem pontual inclusive eu treino eu só treino perna com five fingers que é aquele sapatinho que encaixa os cinco dedos e eu passei a usar isso aí depois que eu rompi o tendão patelar quando o fisioterapeuta falou cara a partir de hoje tu nunca mais vai poder agachar de tênis porque o tênis na verdade o ser humano não foi feito pra caminhar de tênis tanto que se tu pegar lá nos nossos ancestrais no início dos homo sapiens lá e estudar a parte da osteopatia dele lá da parte enfim da óssea dele tu não encontrava nenhum tipo de lesão de coluna e nem de lesão de joelho e os caras corriam caminhavam passavam o dia inteiro de pé descalço e aí inclusive uma marca vou fazer propaganda a marca Vibran não existe Vibran 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 do caramba lá, porque eu pesquisei, 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 o caramba tem que ser, pô, mas vou encontrar onde isso aí fui em várias lojas, cheguei lá cara, só tinha o tamanho 39, que era o meu pé, tem que ser um número menor, né, e aquele lá e a partir dali nunca mais consegui treinar com tênis, só treino de five fingers, né, ou de pé descalço, e aí o porquê disso aí, porque isso aumenta a própria percepção né, tu consegue sentir e tu vê muito, muito né, vocês na BR Pro né, que passa muito o movimento de agachamento vocês vêem muito o desequilíbrio ali com a barra, porque é um movimento complexo né, e aí tu perde a aderência, tu perde a própria percepção da palma do pé com o solo e aí tu vê que o desequilíbrio fica muito maior, no momento que a pessoa aumenta esse contato com o solo ele começa a desprender muito mais energia pra muito mais fibras, né multifibrilar, e consegue ter uma consciência de movimento consciente corporal muito melhor né, então essa é a explicação o porquê treinar de pé descalço tendo em vista que algumas academias proíbem, né ah, não, não, não treina de pé descalço é porque vai machucar o pé eu disse, cara eu sinceramente prefiro que, não desejo a ninguém, né mas é melhor quebrar uma unha do que quebrar um pé, né então quer falar sobre isso? sobre quebrar unha? não, acho engraçado eu treino o texto acho engraçado a a cultura brasileira o Fábio quando veio aqui comentou isso com a gente, né o Fábio ele é um italiano Fabio Zonin ele é um a Strongforce que é uma uma escola de força americana que o o dono dela é um russo olha que legal então que a ferramenta principal de trabalho é o Carobel então a gente aprendeu muito com o trabalho do Carobel qual é o objetivo do Carobel o que que aquela ferramenta pode te entregar e junto disso também tem todas as certificações e levantamentos básicos tem uma escola de força e quando ele veio em 2015 pela primeira vez que a gente trouxe um curso de Carobel dele nós conhecíamos muito pouco ele trouxe vários conceitos ideias que pra nós às vezes até tipo é verdade a gente até faz assim mas não fazia não tava muito claro e depois começou a ficar mais claro as coisas e numa dessas vindas com o Fábio a gente saiu pra jantar numa churrascaria adoro churrascaria aqui e ele comentou cara porque todos os lugares que a gente vai aqui no Brasil as pessoas estão de calçado de corrida a gente foi no supermercado as pessoas estavam fazendo compras de calçados de corrida a gente foi na churrascaria as pessoas estavam no lazer de calçado de corrida foi na academia pra treinar força as pessoas estavam de calçado de corrida cara o traumatologista e o ortopedista adoram isso né porque vivem as pessoas com problemas de tendinopatia com enfim problemas articulares no joelho enfim e coluna também justamente porque as pessoas usam o calçadinho no Brasil esse coloridinho porque ele é bonito né vamos dizer porque ele não é nada funcional nada gostoso de usar também né momento que uma pessoa não estou dizendo que as pessoas tem que andar de faibinho do pé descalço mas vai dizer que não tem coisa melhor que andar de pé descalço em casa né eu já vou te explicar por que mas isso é funcional tá já vou te explicar por que porque assim ao longo desse tempo todo hoje por exemplo há muito tempo muito tempo eu não consigo treinar de calçada não tem como eu treino só de pé descalço há muito tempo ou no máximo um all star um tênis flat flat justamente pra facilitar as coisas e durante muito tempo ainda hoje quando a gente posta alguma coisa no instagram a gente posta muito conteúdo falando sobre isso cara ainda a gente é muito massacrado principalmente pras pessoas que não nos conhecem quando tu faz uma postagem no instagram no orgânico que ali as pessoas que já te seguem já conhecem teu trabalho tá tudo bem mas quando tu joga uma publicação pra um patrocinado onde as pessoas não te conhecem cara vem um massacre mas é um absurdo o massacre mas agora não vai ter mais a gente vai postar um podcast ali ah não agora eu tô tá boa além de nós tem mais um bodybuilder nos apoiando aqui não é nos apoiando a gente tá falando que é a realidade é verdade Arnold Schwarzenegger no Google a primeira foto que aparece é ele de pé descalço pé descalço e tu sabe que o treinamento funcional que é o que a gente que a gente fala e a gente sempre diz isso né a gente demorou não a gente sempre quis falar dessa forma treinamento funcional pra nós é musculação como tu falou barra o dia que eu não consigo fazer uma barra e sempre a pergunta que a gente faz tá barra é musculação ou é treinamento funcional cara vai fazer força e acabou né agachamento livre o que então o conceito do treinamento funcional ele começou ele chegou de um jeito hoje já tá bem diferente o conhecimento e a informação tá muito mais fácil de explicar pras pessoas num curso mas por que que o treinamento com tênis de corrida é funcional porque ainda se liga ao funcional o trabalho de propriocepção o trabalho de desequilíbrio né que tu tem que te equilibrar e isso é funcional isso tá muito ligado e uma das perguntas que a gente brinca nos cursos é tu vai fazer um crucifixo simples se tu botar no banco reto é musculação se tu botar o cara com a bola com as costas na bola virou funcional então tem essa né então se o cara quer treinar funcional no agachamento ele põe um tênis de corrida que ele vai ficar desequilibrado ele tá treinando funcional entendeu tá certo então essa brincadeira é o que a gente faz né e funcional não pô é tu tá de pé descalço sentir o chão ativar toda a musculatura intrínseca do pé ali fazer a gente não tá inclusive fazendo a apologia contra nenhuma fabricante de tênis não o Diego tá ele faz nem de bola suíça nem de bola suíça né que não se use o tênis se acha bonitinho acho mas o que a gente tá falando é em treinamento né o quanto ele é funcional e é é justificável pra aquele pra aquele fato pra aquele movimento né os tênis de corrida na verdade nem os próprios corredores usam tênis de corrida na verdade vamos olhar aqueles etíopes né essas caras aí de longa de endurance enfim os próprios fundistas nenhum tipo de corredor usa tênis com sola alta né eles usam tênis com a sola baixinha e vão lá com a toda pisada correta né calcanhar empuxo vai empurrando e isso aí eu acho fantástico isso eu acho muito legal eu pros meus alunos eu sempre ensino isso inclusive um dos movimentos mais chatos que todo mundo odeia que é a passada né eu ensino desde o da fase aterrissagem do solo tem que tu vai explicando isso aí e com o tênis tu não vai conseguir fazer isso de uma forma boa né obviamente com o tempo ou com uma carga alta elevada o cara vai se machucar né tem um princípio básico de ação e reação biomecânico ali que a sola do tênis ela pode acabar interferindo exato e eu inclusive aprendi com o corredor com o cara de até um triatleta que o tênis ele foi feito pra durar mil quilômetros eu não sabia disso né então assim as pessoas normalmente utilizam o tênis às vezes diariamente o mesmo tênis todos os dias que isso é pior ainda né que vai ocorrendo um amortecimento da sola e vai achatando 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 e vai cada vez ficando pior então assim que o menos pior seria alternar o tênis né o dia usa um e o outro dia usa o outro e existem tecnologias hoje né mais avançadas adidas e tal enfim com as solas mas eu mesmo assim eu ainda acredito que treinar com o pé com mais própria excepção vai te gerar um resultado muito melhor e tu pode observar muito isso às vezes em adolescentes pessoas que recém estão começando a treinar eu observo muito isso na academia eu estou dando aula mas involuntariamente tu está olhando se alguém está fazendo um movimento mal feito ou muito bem feito eu encanta ver isso fazer um movimento o cara vira um radar vira um radar não tem como não ver isso né e obviamente como estou dando treinamento personalizado não posso lá intervir num outro aluno da academia mas às vezes que dá vontade dá dizer cara meu chapa é o negócio seguinte teu movimento está completamente errado né daqui um pouquinho tu vai te arrebentar todo ou às vezes dá vontade de dizer cara teu movimento tá fantástico teu agachamento tá sensacional né eu vejo muito isso em meninas mulheres que lutam muito né pra ter quadríceps pra ter glúteo pra ter isquio pra ter posterior de coxa e 90% não tem a própria percepção adequada e por isso não desenvolvem né a musculatura de uma forma que elas gostariam né mas existe ainda um percentual que tu olha que desde pequeno elas são muito bem orientadas pra fazer o movimento e isso tu vê a diferença a resposta na musculatura essa adaptação neuromuscular ali do movimento vai refletir diretamente na precede a carga e diretamente na condição física né isso é sensacional de observar isso nas academias né esse desenvolvimento e tu vê isso né nos Estados Unidos por exemplo em todas as academias que eu fui na última ida que eu fui a Las Vegas lá que eu competi eu viajei toda a Califórnia eu fui Power Gym fui Roll Gym fui em Gold Gym fui em Planet Fitness LA Fitness eu fui em várias academias cara e vamos dizer caro pra nós 30 dólares 30 reais pra eles vamos dizer assim hoje dólares sei lá quase 200 reais uma diária mas eu não me importava porque pra mim eu tava observando e tava conhecendo coisas eu tava estudando estudo de campo estudo de campo né e eu ia lá e comprava uma camiseta de cada academia que eu ia ainda tem até hoje né tudo guardado e era muito interessante porque eu via poucos instrutores na academia quase nada e eu via muito poucas pessoas fazendo movimentos errados porque talvez desde o momento que ela entrou que ela tem a primeira instrução ali o educador ele tenha falado ensinado de uma forma correta ó tem que fazer esse movimento e assim assim assado agora help yourself né agora caminha sozinha e isso eu observei muito eu não vi eu não vi eu te juro por né eu não vi ninguém fazendo um movimento feio em Venice Beach né de Ameca lá da Gold Gym tu via um monte de gente fazendo supino pesado agachamento pesado levantamento terra eu não via ninguém fazendo um movimento mal feito mesmo que tu tivesse uma pessoa menor que tivesse recém começando tu via que tinha um cara ali ensinando ela a fazer um movimento bem feito e talvez por esse motivo né que nós comentamos antes nós temos uma quantidade enorme de pessoas com comorbidade né aqui no Brasil e talvez né falando muitas pessoas se sentindo com insucessos dentro da educação física que não é uma profissão que vai te render dinheiro que não é uma profissão que vai te dar um futuro promissor e talvez eu acho que por isso por esse motivo né essa falta de estímulo essa falta de de conhecimento né uma coisa também que eu disse e eu sempre digo em todas as especializações que eu fui em todos os cursos que eu fui todos os cursos que eles tinham assim 14 pessoas 15 pessoas e aí muitas pessoas ah mas sempre teve pouca gente não é que teve pouca gente que essas poucas pessoas elas pensaram em correram atrás de ter uma formação e essas poucas pessoas vão ser as pessoas fora da média todos aqueles cursos de especialização que todos os finais de semana depois de ter trabalhado a semana inteira sentado né sábado e domingo assistindo aula e vai pra campo e vai fazer isso aquilo então eu começo a observar hoje que faz a grande diferença né então a mensagem que eu deixo o recado que eu deixo para as pessoas que não deixam de ir a campo entendemos que existe uma pandemia que existe uma 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 separação que as pessoas tem que ter um distanciamento mas cada vez está evoluindo mais já está melhorando né mas que não deixem de ir a campo né tome os cuidados adequados mas não deixem de ir a campo né isso é uma coisa que não vai deixar de existir né e sempre vai se sobressair com as pessoas que não vão a campo né eu acho essa tua reflexão fantástica porque a gente sempre comenta em conversas informais enfim quem já teve oportunidade de nos ouvir falando em algum outro lugar que nós somos eternamente alunos mas a gente se torna a gente se forma professor né e professor de fato talvez evoluindo amadurecendo um pouco a prática seja a pessoa que está apta a ensinar e não só a instruir ou só de certa forma passar protocolo ou montar desmontar a barra a gente está ali para ensinar o aluno não é à toa que a gente chama eles de aluno eles têm que aprender de certa forma com a gente e muitas vezes a nossa própria graduação como ela é generalista e é pensada para te abrir as portas para o mercado ela também não atende totalmente esses requisitos que tu vai precisar na prática para poder ensinar uma pessoa a agachar de uma maneira correta muitas vezes na graduação a gente vê estudo x mostra que pega mais quadríceps agachar dessa forma ou da outra mas tu vai passar isso numa realidade de uma academia para uma senhora a senhora está toda torta vamos dizer assim está ali está com desvio de quadril está com pouca dorsiflexão e como é que tu faz qual é o teu repertório para ter estratégia para ensinar de fato para corrigir de fato o movimento aí vem o estudo de campo é minucioso não tem fórmula de bolo e aí eu deixo também uma mensagem enquanto aluno e professor que eu aprendi eu li uma vez que nós nos tornamos mestre ou podemos ser chamados de mestre no momento que nós nos tornamos dispensáveis mas não um ponto dispensável de as pessoas não te quererem mais mas sim porque tu conseguiu ensinar a pessoa a ponto de ela também se tornar um professor e para mim isso é uma frase que ficou marcada para sempre hoje eu tenho muitas pessoas que eu ensinei muitos atletas que hoje caminham sozinho que vira e mexe estão me consultando mas são meus eternos alunos mas também viraram mestres também porque eles se submeteram ao campo a aprender então hoje com 39 anos eu sou muito grato por tudo que eu aprendi e por quantas pessoas eu pude ensinar então muitas vezes eu ficava assim o cara mestre 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 não mas hoje eu consigo entender e aceitar mais isso porque justamente depois de tudo que a gente fez de tudo que a gente caminhou a gente vê que vale a pena isso é o mais legal de todo conhecimento é estranho esse papo de se tornar uma referência né é é uma coisa que eu faço psicoterapia com o mesmo psiquiatra 15 anos obviamente desde o meu mais eu acho que desde o meu acidente né e ele sempre disse isso né a gente tá preparando aqui pra te ser um popstar pra te ser uma estrela naquilo que tu faz né e tu tem que também estar preparado pra isso né tu tem que aceitar é vai nem sempre tu vai aceitar sempre boas coisas algumas vezes tu vai aceitar algumas coisas que não são tão boas talvez de pessoas que não tem a mesma linha de pensamento do que tu ninguém é obrigado a ter a mesma linha de pensamento mas como eu volto a dizer né o gaito sempre vai ser o gaito né o sobota vai ser sempre o sobota né o tudor bompa sempre vai ser o tudor bompa então esses caras né vão ser sempre o mesmo cara enquanto a espécie não evoluir né um pouco mais ou ter outro nome vai ser sempre a mesma coisa né mas de uma de uma forma diferente né cara eu tenho eu tenho a última pergunta que eu quero te fazer que é o que a gente faz como se fosse assim o tema do nosso desse podcast aqui é se a educação física vale a pena essa é a última pergunta que eu quero eu não quero que tu responda ainda eu quero que tu só construa o pensamento pra depois chegar nessa essa resposta não sei se depois eu tenho mais alguma pergunta tá eu vou voltar um pouquinho e vou linkar algumas coisas que tu disse primeira coisa em relação ao Five Fingers tá porque eu vou tocar nesse assunto porque quando tu falou nele a gente já teve eu já tive a gente já comprou fora e tal da Adidas aquela história toda e depois de anos ainda não tem no Brasil ainda não tem né isso tá ligado a uma questão de mercado provavelmente de repente não existe um mercado que eles acham que realmente vale a pena ter uma produção aqui ou importar sei lá muito caro porque é caro né e se isso tá ligado ao cliente final ao aluno lá ou a falta de conhecimento do profissional que se ele indicasse ele falasse ia ter procura e não tem porque provavelmente ele não não faça isso então já vem aí uma pergunta da formação e do conhecimento do profissional em relação a cara coisa simples isso é uma coisa meio básica né às vezes a gente fala isso e o cara nunca tinha pensado em uma coisa tão simples segundo tu falando dos Estados Unidos academias e as pessoas fazendo certo e lá muitos não são profissionais da área o cara é pintor e ele dá aula tem todo esse lance e nós não nós somos professores e mesmo assim a gente não consegue com tantas academias a escola né é physical education são muito poucas pessoas poucos que vão atrás que vão atrás disso então isso também está ligado a quem sabe a falta de conhecimento a falta não sei se uma geração nova que vem com outra pegada e a terceira pergunta depois de tudo isso que tu vai responder fazer os teus links é se a educação física vale a pena eu tenho mais uma no meio a gente não tocou e que eu acho que pode ser dúvida de muita gente que nos ouve treinamento até a falha é isso o treinamento até a falha na verdade é uma técnica que já se existe desde que o treinamento existiu né e a gente teve que descobrir o porquê ir até a falha ou ir além da falha né e esse esse tipo de treinamento e as técnicas de treinamento inclusive foram patenteadas primeiramente por um cara chamado Anglow Summer que é um cara que até hoje os troféus do Mr. Olympia é o desenho é ele mesmo é esse cara que foi o cara que patenteou não vou lembrar agora exatamente o ano que ele fez isso mas foi ele o cara que pegou as técnicas que já se utilizava há muito tempo drop set rest pause peak contraction enfim entre outras e foi esse cara o Anglow Summer que patenteou todas essas técnicas essas metodologias de treino vamos dizer metodologias avançadas né e o treinamento até a falha falha eu acho acho não eu tenho certeza tudo que eu falo eu sempre digo assim eu não acho hoje eu não acho nada mais hoje eu tenho certeza ele é fundamental para que tu tenha uma diferenciação celular esse é o termo que eu passei a utilizar adotar nos últimos anos para poder explicar ou a perda de peso ou a hipertrofia porque todo processo de perda de peso ou de perda de peso ou de hipertrofia ele sofre uma diferenciação celular ou seja catabolizando ou seja hipertrofiando ou aumentando ou hiperplasiando ou fazendo uma hipertrofia e para te chegar nesse momento tu precisa ir até a falha tu precisa gerar o estresse tu precisa ter uma formação de lactato sanguíneo tu precisa ter uma vasodilatação uma ativação de membranas endoteliais que revessem os vasos sanguíneos aí só vai a bioquímica né mas então a minha opinião sobre isso sim o treinamento ele tem que ir até a falha obviamente periodizado não vai chegar para um cara que está começando vai toda a falha tu tem um período de descanso um período regenerativo um período que tu vai ir mais além da falha inclusive o meu último treinador o suíço ele ele trouxe patenteou um um tipo de treinamento se chama sarcoplasma system training né que consiste em trabalhar sobrecarga metabólica né enquanto isso o meu outro treinador americano o Dennis James ele usava o time under tension tempo sobre contração muscular que nada mais é do aquilo que a gente faz desde que a gente começou a treinar o contar até um dois três quatro cinco seis sete dez é o time under tension inclusive esse método eu adoto muito para existem pessoas vocês devem ter alunos já vocês não conseguem contar né tu vai fazer quatro séries de dez repetições daqui a pouco tu olha para o lado o cara ele fez duas repetições aí tu diz não só um pouquinho não fez dez repetições eles não tem essa consciência corporal e vão para a nárnia exatamente né tá bom então assim esse é um outro trabalho que é um assunto legal de falar é dar essa consciência corporal e tu ter essa conexão eu sei porque eu também eu não sabia né hoje fala assim ah o Diego tem um barrigão dilatado ali mas assim eu sou um bodybuilder na moda antiga né eu não tinha essa consciência corporal de que eu tinha que fortalecer o músculo transverso do abdômen e expirar quando tinha que fazer a força não eu tinha que fazer força foda-se a maneira que eu tinha que fazer eu tinha que fazer força obviamente isso me gerou hoje uma dilatação abdominal óbvio que eu eu deveria fazer um outra vez um um treinamento específico de vácuo e fazer tudo aquilo ali eu estou ficando mais velho né tá bom assim né mais resistente né quando o calo apertar né quando a namorada reclamar que a barriga está muito grande aí tu dá um jeito mas enfim então o treinamento até a falha eu acho que ele é ele é sempre muito bem-vindo e é o treinamento que vai gerar esse processo de diferenciação celular que é a palavra que eu passei a adotar dentro das minhas minhas palestras para poder explicar um processo de hipertrofia ou de hiperplasia ou diferenciação de fáscia e entre outras modificações de estruturações celulares e biológicas né e aí outra pergunta que o Thiago comentou é a questão é do Five Fingers né o porquê que não chegou aqui bom acredito eu aquilo que eu comentei antes a falta de formação porque a informação ela tem né ela tem ali na internet eu vejo que as vezes eventualmente eu não tenho postado muito mas quando eu posto eu fazendo um agachamento alguma coisa eu estou lá com o Five Fingers tem ainda algumas perguntas algumas pessoas que perguntam ah onde é que tu comprou esse sapatinho pra que que serve esse sapatinho aí justamente na verdade se desse eu não usava nem o sapatinho eu usava eu ficava de pé descalço mas não deixam eu te perguntava se é pra hidro ginástica já já chamaram de pé de pato já falaram que eu ia nadar com aquilo ali enfim mas eu acredito que a falta de formação de explicar pras pessoas o porquê é a importância né e o mercado também né o mercado de tênis cada vez crescendo mais querendo vender cores imagens e orgias de artefatos né acaba desconstruindo essa questão funcional adaptativa do corpo humano né então acredito eu que seja por esse motivo mas a gente pode fazer uma força aí né e começar a falar mais sobre isso né e através muitas pessoas se baseiam muito em artigos a gente tem artigos que falam muito sobre isso né o treinar de pé descalço a gente pode a partir daí desse podcast aí fazer esse trabalho sobre isso e daqui a pouco quem sabe a gente mesmo trazer uma Vibrand pra cá né sabe que uma vez eu cheguei a receber quando eu tava lá na Itália uma proposta de trazer cara mas é muito caro é caro hoje então é inviável inviável tu vender daqui a pouco vai sair por 500 reais 600 reais eu lembro que eu paguei meu Five Finger 199 mas isso já faz muitos anos 28 anos o Adipur exato 199 era dinheiro era dinheiro né o que a gente pode fazer daqui a pouco a gente encontrar alguém nós temos muitas fábricas aqui vamos ser bairrista nosso aqui né Novo Hamburgo aqui a gente tem muita fábrica que pode produzir isso né contato com a Vibrand por causa do Fábio cara eu tenho contato direto eu tenho porque lá na Itália eles tem vários caras deste meio que são patrocinados são patrocinados eles ganham então todo mês ou todo lançamento eles ganham uma leva uma leva nova então quando pintou mas eu impossível assim levar para o Brasil hoje é inviável o que a gente pode tentar fazer realmente é reprojetar porque parece ser uma coisa tão simples né alguém que tem uma boa vontade e um entendimento da importância daquilo ali e eu acho que isso as pessoas vão economizar com um ortopedista e traumatologista não estou tirando o meu trabalho deles né mas a gente vai poder ter mais longevidade com qualidade de vida não ter longevidade sem qualidade também né que é o que eu falo muito né o problema ainda está é mais profundo sempre mais profundo a discussão né que é mesmo tu passando essa informação é muito tão preocupado com outras coisas né cara é ver se se vai ficar bonito se vai ficar bonito ou não vai ficar bonito e a academia em si a academia grande as grandes redes o que elas vendem é isso né é a imagem de citar então é mas com certeza você entrar numa grande rede o cara que é uma referência em qualquer coisa o cara é um sei lá o cara do instagram lá que todo mundo conhece influencer e o cara chegar com aquilo lá todo mundo vai querer né então acho que está faltando por exemplo o Diego Zá com certeza vai influenciar a massa exato mas eu acho que é por aí e qual é a relação então da formação hoje o profissional então já fazendo esse link o profissional de hoje que tenha informação tem muita informação e não consegue transformar isso em formação ou aí está uma coisa é eu acho que é uma pergunta bem relevante né aí é que está esse profissional se ele realmente for um profissional formado ele talvez ele se ficou muito referenciado ou aprendeu ou na escola onde ele na pedagogia dele baseado em estudos e essa palavra baseado em estudos para mim ela fica muito empírica e é o que a gente volta a falar teve muito pouco estudo de campo eu tive colegas da faculdade lá Alessandra né pode até confinar pessoas que na hora de me apresentar um trabalho não sabiam dizer o que era um agachamento não sabiam dizer o que era um agachamento não vamos longe não vamos nem citar o nome do professor professor de musculação ele era professor de dança fizemos essa cadeira é ele não sabia e ele falava alguma coisa e olhava pra mim mas ajuda tua ao longo dos processos ele falava alguma coisa e explicava algumas polias algumas roldanas que a gente eu até olhava pra baixo se vocês fizerem isso aqui aí você o Diego tava lá não esse aqui não esse outro troca troca isso não tem caralho inclusive o mestrado dele doutorado não tinha nada a ver com era uma coisa mecânica mais voltada pra dança excelente professor de dança excelente e aí por questões ali da academia naquele momento ele teve que assumir aquela é como tu começou a nossa conversa aqui cada um na sua assim né eu não queria estar na pele dele eu até enquanto ele daria aula pra mim de musculação mas daria aula pra ele de musculação o cara chega derrotado né o cara chega derrotado o cara é lúrger já na largada ele como pessoa e como professor tinha a principal qualidade que era ser um cara humilde humilde carismático é a mesma coisa se tu querer falar de filosofia com esse rapaz aqui não tem tu chega tu chega derrotado não dá então assim tu tá afim de me deixar sem jeito tá encabulado aqui no podcast tinha que engasgar com mate mas então eu acredito que assim existe essa leva de pessoas que elas ficam baseadas em estudos e elas perdem capacidade de ter esse estudo de campo que é essa tecla que eu bato sempre que isso dentro da da área da ciência humana qualquer que seja o estudo de campo é fundamental não vamos longe aqui vamos citar o nosso grande infectologista que também ele treina e tal é um cara que gosta de treinar que nos defendeu aí na CPI e falou eu ficar cada vez que ele falava eu tinha vontade de estar lá junto do lado dele lá e me arrepio de falar assim né porque é um cara totalmente instruído um cara que sabe muito o que fala né e meus votos meus parabéns o doutor Ricardo Zimmer nosso infectologista e nosso ainda aqui do estado e ainda um cara que treina um cara que treina então essas pessoas são as pessoas que vão a campo e sabem que realmente estão falando e acaba de se diferenciando e se destacando dessas pessoas que não vão a campo essas pessoas que não vão a campo que não vão aos cursos ah não eu não vou a esse cursinho porque esse cursinho já apareceu várias vezes às vezes existiam muitos os meus cursos eu assisto a vida inteira por várias vezes né e às vezes eu com o mesmo curso que eu estou dando eu aprendo muitas coisas né vocês também quando dão os cursos em algum momento vocês ah mas esse link aqui esse detalhezinho eu não tinha pensado é né tu vai ressignificando aperfeiçoando a técnica cada vez mais né alguns detalhes né então isso é o que faz a diferença do profissional no final das contas né então eu vinha no carro aqui pensando né toda vez que eu dei alguma palestra desde 2001 né que foi a minha primeira palestra eu nunca preparei palestra né parece ser meio louco eu falar isso né esse cara é meio autista né meu pai sempre ficou muito preocupado né porque no colégio não tinha caderno né eu estudava sempre um dia antes então foi uma maneira era uma defesa que eu tinha pra não ficar nervoso e de armazenar as informações quando o Diego me mandou eu dei uma olhadinha rápida ali né na nossa conversa e disse deixa pra hora por quê inclusive ontem com a minha namorada eu comentei eu disse eu nunca me preparei pra uma palestra eu nunca estudei por semana antes eu ensaiei antes porque eu acho que o momento que tu entende a base seja da fisiologia da mecânica da biomecânica da cinética da cinesiologia no momento que tu entende a base disso aí tu consegue discernir ou entender ou dissecar qualquer outra coisa qualquer outro detalhe vai ser um outro detalhe né vai ser um aprendizado a mais dentro daquela base mas enquanto tu não conhecer a base de tudo aí sim vai ser a dificuldade e é isso é o que difere dos profissionais né muitas vezes eles querem construir a casa pelo telhado e aí o que acontece a casa ela nem levanta ela fica lá embaixo ou se ela levanta ela cai rapidinho e aí a gente fala da importância de um agachamento de um levantamento de terra de um supino de um movimento básico que era o que a gente estava discutindo anteriormente né então essa é uma pergunta é uma é uma questão eu ainda escuto ainda meus ouvintes funcionam então as vezes tu está na academia tu olha não não nos Estados Unidos não se faz mais agachamento livre eu ouvi isso cara eu ouvi isso e aí eu tive que ficar quieto enquanto isso eu disse eu vou lá vou fazer meu agachamento né mas aquilo ali foi uma coisa que me marcou nos Estados Unidos não fazem que coisa que a gente tem dessa síndrome de cachorro vira lata que tem que fazer tudo que faz nos Estados Unidos como faz nos Estados Unidos pior que nem não fazem a referência do cara é de um lugar que tem um conhecimento só que não é isso o cara não foi pra lá o cara não conhece ninguém de lá ele está dizendo a informação os canais do Youtube que o cara está seguindo a informação é informação é informação é informação e a falta de informação aquela informação que está ali ela não tem embasamento não tem formação nenhuma né e é isso aí que muitas vezes deprecia também um formando em educação física né muitas vezes desestimula até o próprio formando a querer se formar né porque ele não tem essa base né eu acho que a URGS é uma das escolas eu não estudei na URGS eu estudei na PUC né na educação física mas eu acho que a URGS talvez é uma escola que tem um pouquinho mais de mecânico e tal mais envolvimento com essa parte né nós né o Diego meu colega nós não tivemos esse envolvimento não tivemos nenhum aliás né tivemos mais a parte de dança de ginástica rítmica de bolas mais plural né então nós ficamos quatro anos estudando né enquanto tivemos muito poucas cadeiras e aí o que que acontece chega realmente nos Estados Unidos na Austrália em outros países as pessoas elas já se formam dão aula sendo já especialista né elas entram na biomecânica elas ficam dois anos na biomecânica ou faziólogas ficam dois anos só na fisiologia ou ele ele tem a profissão cientista estudo focado no Brasil nós não temos isso não temos a profissão cientista não existe esse cargo no Brasil né e é uma pena porque nós temos cientistas né fazendo a ciência né sem receber pela ciência né voltamos aí o doutor Ricardo né que é a grande nossa grande referência aí do nosso da nossa Porto Alegre e são pessoas que não recebem pra fazer a ciência né eu me arrepio em dizer isso que é uma pena né que nós temos eu conheço pessoas eu tenho um um colega o Rafael Sechetti que é um mestre em ciências cardiológicas e me deu muitas aulas particulares de fisiologia de sistema cardiovascular enquanto eu precisava aos domingos e é um cara sensacional um cara que sabe muito e ele é um cara que teoricamente gostaria de viver da ciência eu chamo ele de cientista porque ele vive nos estudos vive no clínicas vive envolvido em pesquisas mas não recebe por tal é uma pena né e aí acaba que os outros países estão olha lá enfim um chinês um japonês um australiano um americano os caras são cientistas né estão estudando por um bem melhor de algum determinado assunto né então essa é a diferença da educação né e a mensagem que eu deixo é pras pessoas é que não desistam dos seus sonhos e que não desistam de fazer a formação essa questão do distanciamento social existe é uma questão né é super discutível na verdade também hoje em dia né deve existir esse esse vírus aí veio realmente para nos atrapalhar nos últimos anos mas talvez tenha também feito com que nós possamos crescer de uma forma diferente mas jamais deixar de crescer é a mensagem que eu deixo legal boa tem muita gente que escuta e assiste tem dúvidas sobre a educação você quer porque dentro da tua própria história tu mesmo falou que para tua família a tua formação seria outra exato ou seria um desembargador ou seria algum cirurgião no mínimo nem clínico e nem um advogado qualquer e tu ouviu quem sabe tem que ser um cateraço tem que ser um cateraço e tu ouviu teu pai não tem nenhum concurso vai fazer um concurso público né a vida inteira durante até talvez meus 20 e tal outros anos enquanto meu pai meu pai não acreditava com certeza né que eu pudesse ser um destaque naquilo que eu fazia e eu cegamente eu ia tanto que eu não canso dizer que com 16, 17 anos enquanto eu já treinava já tinha um certo conhecimento eu trocava aulas aí por lata de atum MC Miojo né eu fazia bico de segurança em festinha de tarde né em redenção para ganhar um dinheiro para poder comprar os meus suplementos que tinha na época albumix alguma coisa do tipo caseinato para pagar um peito de frango então assim também para quem não conhece toda a minha história hoje está conhecendo né muitas vezes pode dizer ah mas o pai dele era médio tem uma família assim mas eu nunca quis depender disso e meu pai nunca apoiou essa questão então por não apoiar eu disse então eu vou caminhar por mim mesmo né não tenho vergonha de dizer na época nós tínhamos uma boate chamada Ibiza aqui né em Atlântida lá eu 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 tinha 17 tinha 18 anos né eu dançava lá fazia meus bicos lá de gogoboy na época de dançarino tem mais uma hora aí tem foto pra poder tu sabe que depois eu vou te pedir fotos pra gente fazer abertura cara pior que eu não tenho foto cara porque na época a gente a gente não tinha não tinha nem a polaroid ainda né que imprimia na hora muito boa pergunta eu não lembro na época não tinha muito essa coisa da fotografia hoje tem né qualquer lugar tu vai dá uma pesquisada lá e nos manda eu vou procurar pijama do Júlio que era o dono do Ibiza né então eu tive que fazer muito esses bicos aí na época o dançarino de queijinho era um artista né era um trabalho né não lembro quanto que eu ganhava 50 reais eu acho na época era um bom dinheiro né comprava uns bons quilos de frango né garantia toda semana toda semana as bananas pelo menos isso né mas então é isso que eu digo o ir a campo né enfim vai fazer muita diferença no futuro das pessoas que queiram fazer a educação física né e Augusto Cury que é um grande psicanalista e escreve muitos livros sempre fala né jamais desista dos seus sonhos né é uma frase que eu levo muito e eu acredito muito né e eu acho muito legal sabe a reflexão a auto reflexão minha né muitas pessoas dizendo pô hoje ele tem um bom carro tem uma boa casa assim mas eu falo isso também na minha psicoterapia toda semana mas as pessoas elas é um ditado também que as pessoas falam todo mundo quer ter o que eu tenho mas elas não querem passar pelo que eu passei né e por isso eu falo a questão da informação e da formação né o quanto de formação eu tive que investir também e gastar enquanto muitas vezes eu observo por exemplo um médico o médico às vezes leva 20 anos pra ter uma uma formação cirúrgica ou analítica alguma coisa o cara passa 20 anos cara é um investimento do caralho né é uma vida é uma vida então esse cara tem que ser muito valorizado também assim como nós que a gente passa estudando a vida inteira mesmo como educadores físicos indiferente da área da formação né não é uma informação que a gente pegou rápida são anos fazendo isso indo pra Itália indo pra outros lugares né pra formar alguém né e pra ter esse conhecimento é um investimento se tu somar isso é um investimento que se tu pensar hoje acho que hoje com o dólar do jeito que tá é impagável não faria não tem como tem que dar uma segurada tem que dar uma segurada uma segurada mas então a mensagem que eu deixo é essa aí não deixem de ir a campo não deixem de realizar né os seus sonhos não deixem de entender o funcionamento básico né tanto da biomecânica da cinesiologia da biologia dessa área da saúde que eu acho uma área extremamente rica quando eu falo isso eu me encanto muito eu sempre fico imaginando o corpo humano num cenário né quem teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos aos estúdios né consegue ir lá ver o corpo humano por dentro como é que funciona tu entra dentro do intestino tu entra dentro do cérebro tu começa a entender aquilo ali então eu quando tô dando uma aula de fisiologia seja lá do sistema gestório sistema nervoso do sistema endócrino eu me imagino dentro daquela daquele cenário ali pra poder explicar e pra tornar mais didático porque realmente é complexo às vezes pra alguns é chato quantas aulas né Diego a gente dormia nessa aula tá chato mas tem que resistir fazer o que em alguma daquelas cem palavras só aqui dando pescadinha em curso de pós-graduação eu cansei de ficar sábado depois do treino de perna óbvio né imagina sempre sempre não eu ficava de pé cara assistia as aulas de pé e dizia professor não tem como assistir sentado eu não quero sair da aula quero aprender mas eu tô exausto eu trabalhei a semana inteira eu ainda sou atleta estou me preparando estou exausto eu não consigo ficar sentado numa cadeira de pau aqui por dor na coluna também e porque se não vou dormir nem com café preto então assim muitas especializações eu fiz de pé literalmente pra poder conseguir fazer então nem sempre também todos os conteúdos vai agradar a todos nós né mas em algum momento alguma parte daqueles conteúdos vai fazer parte da nossa vida legal cara acho que foi um papo quanto tempo deu? quanto tempo a gente conversou duas horas e quinze caralho foi mais longo né Gabi a Gabi tá de pé tá de pé viu é que ela não pode sair entendi ela precisa ficar cara muito legal muito legal mesmo assim é não me lembro exatamente como é que veio a ideia de trazer a gente queria trazer alguém do outro meio assim porque durante esse tempo todo nesse tempo de Bepro assim a gente a gente bateu de frente com muita gente muita gente bateu de frente conosco assim e nunca foi algo forçado é que num determinado ponto ali da história da nossa história o treinamento sem máquinas e pra mim é que eu tive eu tive academia de musculação tradicional com máquina né e o cara não gostava velho ah não era minha saca então eu não cara não gostava de treinar mas treinava por obrigação e também já enxergava que algumas pessoas em determinado momento não precisavam daquilo precisavam de outra coisa então aquilo lá me fez eu caí fora não quero mais e aí pintou o treinamento funcional fui pesquisar o que que era tinha pouquíssima informação e tal e a coisa andou só que nesse meio tempo muita gente ah os caras querendo reinventar roda quer inventar moda e tal então teve vários momentos assim bem complexos mas que como tu falou cara vai atrás do que tu tu acredita o que tu quer e o que funciona pra ti pode não funcionar pra mim mas tomara que tenha sucesso então tiveram vários vários momentos e de repente trazer pela primeira vez alguém assim do fisiculturismo que até um bom tempo se existia um problema sabe um paradigma mas quem sabe era um paradigma um problema criado por ninguém assim era só gente que tinha um pouco de receio e no momento que a gente trouxesse alguém um pouco a formação perfeito alguém que realmente que a gente respeitasse e alguém que nos respeitasse também né tinha uma história por tudo isso então eu já fui convidado pra algumas mesa redonda não vamos lá tu vai sentar pra falar com o cara não cara eu vou lá porque pra discutir com alguém sobre o que é melhor que é pior não existe essa porra entendeu não tem então prazer de verdade de ter aqui eu acho que é um caminho novo pra nós assim de uma nova perspectiva legal porque esse era um projeto que se tornou um programa que se tornou um canal dentro da Bepro e o objetivo é trazer informação não só do que a gente quem sabe segue acredita a verdade absoluta pra nós funciona isso é o que a gente faz ok mas eu quero saber o que acontece ao redor sabe o que 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 envolve mais sobre atividade física o cara a gente não falou sobre empreendedorismo exato né eu acho que é outro papo que a gente pode falar eu até tinha na minha cabeça pra falar sobre isso mas enfim mas eu acho que é outro caminho dentro da educação física coisa que tu hoje tá né tá levando pro negócio próprio que já muda não é só da aula tem que pensar em várias outras coisas então primeiro de tudo te agradecer e é um prazerzão te ter aqui obrigado eu que agradeço o convite né a lembrança aí sabe que assim terminando a tua última colocação né quebrando muito esse paradigma ou por muitas pessoas por falta de formação ou ter esse paradoxo né em dizer que bodybuilder não faz exercício funcional ou que o funcional não funciona ou que o crossfit existia essa esse a minha a minha opinião sobre isso que na verdade um complementa o outro sem dúvida nenhum nenhum deles situações são dispensáveis eu acho que todo esse trabalho né às vezes muitas pessoas brincam ah mas aquilo ali não serve pra nada aquilo ali é só um funcional mas depende funcional pra quem um agachamento que nem tu comentou justamente o agachamento é um exercício funcional uma barra fixa é um exercício funcional então a minha minha opinião meu conceito sobre isso como bodybuilder né como educador também é que esses exercícios eles complementam e é um e é um fundamento básico também pra te poder também trabalhar com exercícios compostos com máquinas e etc e tal então eu agradeço o convite aí nosso papo recém começou né duas horas e quinze e aí teríamos o bom que a gente pode ter um outro episódio depois pra falar sobre o empreendedorismo legal que eu acho que é uma coisa que é uma curiosidade de vou dizer de jovens não tô ficando velho já mas de pessoas que estão começando e muitas vezes pensam ah o que eu vou fazer e depois o que eu vou fazer então a gente tem que pensar em todas essas coisas mas vamos deixar esse insight no ar aí né sem dúvida pra falar do empreendedorismo nós tivemos uma série assim com vários episódios falando só sobre empreendedorismo na educação física ah legal e agora a gente mudou o foco mas logo a gente vai voltar a gente fica meio que migrando isso pra não ficar algo também muito massivo então com certeza a gente vai trazer esse assunto de novo e a gente vai fazer esse convite de novo pra ti isso aí agradeço muito obrigado pela lembrança pelo convite satisfação imensa Diego estamos nos revendo e Tiago nos conhecendo né prazer estudei com a Alessandra 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 minha colega eu lembro que ela também já era atleta na época e nós a gente dava burros em pontas de faca como atletas por nossas viagens campeonatos ela é ela vai pra vai dentro então a gente brigava muito na faculdade porque a faculdade de educação física a gente dizia se os caras não nos entendem como atletas vão entender quem numa faculdade de educação física não entende o atleta ele vai entender o que muitas vezes eu tirava uma batata no meio da aula lá e o cara não pode comer bom tu que sabe eu treinei às seis da manhã eu posso ter uma hipoglicemia ter um coma que morrer então nós quebramos muito paradigmas dentro da faculdade de educação física a outra só rir lá eu tô vendo que ela tá só rindo lá tipo criança eu posso fazer xixi não, agora não então tá vou mijar na calça o problema é teu era mais ou menos isso então tá feito buenas gurizada esse foi o nosso Beprocast com Diego Cezimbra sigam nos acompanhando aí pelas redes na sequência tem mais valeu valeu tchau tchau